Boa noite, companheiras e companheiros. Vamos começar mais uma edição do nosso fórum de conjuntura aqui do diretório do PT Estadual de São Paulo, pelo Grupo de Trabalho Eleitoral. Bom, hoje a gente está realizando a 15ª edição deste fórum de conjuntura. Ele acontece sempre as primeiras e terceiras quartas-feiras de cada mês, das 19 às 21 horas. Tem sido um debate temático que tem por objetivo gerar acúmulo para o enfrentamento da conjuntura e servir de base também para o nosso enfrentamento em 2016 nas eleições municipais. A gente comemora também uma parceria com a Fundação Perseu Abramo, com o projeto São Paulo, que é parte integrante do projeto Estudos sobre Estados Brasileiros, que visa manter atualizado um diagnóstico sobre os Estados Brasileiros, e esse diagnóstico também servir de subsídio para a formulação, elaboração das políticas públicas defendidas pelo PT e pela esquerda brasileira. Hoje a gente tem a grata satisfação de receber aqui dois companheiros que são referência, dois pensadores da esquerda brasileira, o companheiro Arthur Henrique, que é secretário da administração do prefeito Haddad, ex-presidente nacional da CUT, e o companheiro Márcio Pochmann, presidente da Fundação Perseu Abramo. O nosso tema hoje é o freio tucano na economia paulista, e aí eu vou rapidamente convidar os dois companheiros aqui para vir para frente. A gente normalmente não compõe mesa, a gente faz uma roda, mas a gente também tem evoluído, e hoje a gente está com a transmissão ao vivo do nosso debate aqui pela Fundação Perseu Abramo, e aí eles fizeram essa composição, mas como tem apresentação, a gente vai rapidamente montar e desmontar essa mesa para abrir o nosso debate. Então, Arthur Henrique e Márcio Pochmann, por gentileza. Antes de começar, normalmente a gente faz uma breve apresentação do público presente aqui. Hoje, como a gente tem essa transmissão, o microfone está preso à mesa por conta do cabo. Então, a apresentação vai ter que ser no gogó mesmo. Então, rapidamente eu vou me apresentar. Meu nome é Rodrigo, eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Garça, sou membro dessa direção estadual e respondo pela coordenação do grupo de trabalho eleitoral. Vamos começar aqui pelo companheiro, e aí rapidamente a apresentação do público para passar para os companheiros na mesa. Obrigado. 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 A Roseli não se apresentou, não é, Roseli? Pulou você aí? Ah, já tinha se apresentado, desculpa. Obrigado. Amélia? Põe ela atrás. Obrigado. Bravinho. Não dá para a gente ouvir o companheiro lá, desculpa. Obrigado. 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 Mais alguém chegou depois aqui? Ah, então vai. Obrigado. 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 E aí, eles encerram. Então, com você, companheiro Arthur Henrique. Obrigado. 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 Boa noite, companheiras. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiros. Obrigado. 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 ажу aos alguns aspectos que me parecem fundamental para o nosso debate, que é justamente o conceito de desenvolvimento sustentável, por um lado, e por outro, o que está acontecendo com o Estado de São Paulo hoje, que não é novidade, mas acho sempre bom aprofundar. E, por fim, uma terceira etapa, aquelas que são políticas públicas ou políticas que estão sendo desenvolvidas em várias prefeituras. Lógico que aqui, pela posição que nós estamos atualmente, vou falar também e mais especificamente sobre a cidade de São Paulo, mas que tem essa característica de poder trabalhar políticas públicas para o desenvolvimento do Estado. Então, me parece que uma questão importantíssima nesse início de debate é a disputa que está colocada em jogo, além das várias disputas que estão colocadas em jogo, mas uma das principais disputas é a disputa do modelo de desenvolvimento e, principalmente, a tentativa de se voltar atrás daquilo que foram as conquistas sociais da Constituição de 88. Essa, eu acho que é uma questão de fundo, do ponto de vista do nosso debate. Nós estamos falando de uma diminuição expressiva de taxas de crescimento da população, um aumento da expectativa de vida, o que leva necessariamente à responsabilidade, não só do PT, da esquerda, mas de nós todos termos uma apresentação de propostas de políticas públicas que sejam de caráter universal. Nós estamos falando de saúde, de educação, de assistência social, de trabalho. Quando a gente fala de educação, ou quando fala de saúde, de assistência, nós estamos falando de uma população que vai ficar envelhecida nos próximos anos. Então, o debate e a disputa que está colocada hoje me parece que é muito importante, além de tantas outras, mas concentrar também, num projeto de longo prazo, a discussão a respeito da importância das conquistas sociais da Constituição de 88 e a tentativa, desde a sua promulgação até agora, mas agora mais ainda, com muito mais força, a tentativa de regressão dessa situação. Mas, entrando aqui na nossa... Posso ficar de pé ou não? É que está gravando, né? Entrando no nosso debate, propriamente dito, me parece ser importante, foi uma das solicitações feitas aqui pela organização, para que a gente pudesse colocar, nesse debate de modelo de desenvolvimento, de conceito de desenvolvimento, o que nós estamos chamando de pilares de um modelo de desenvolvimento sustentável e solidário. E, normalmente, quando se fala de pilares de um modelo de desenvolvimento, se utiliza três pilares, econômico, social e ambiental. O econômico, na tentativa de se ter resultados econômicos, o social, para garantir a inclusão social, o ambiental, por conta de todo o debate ambiental. E nós temos feito uma defesa da importância de introduzir também o que nós estamos chamando de um pilar político, que é o pilar da participação social, da mobilização, da construção coletiva, como questões fundamentais que devem fazer parte de um modelo, de um pilar de modelo de desenvolvimento sustentável. Para passar. Na nossa visão, o que nós estamos falando? Nós estamos falando da importância de que, nesse modelo de desenvolvimento, nós tenhamos a centralidade do trabalho e da renda como política pública principal. Nós estamos falando de trabalho e de renda, trabalho do ponto de vista de trabalho formal, mas também falando da questão da renda, do ponto de vista da autonomia econômica, das iniciativas de economia solidária, das iniciativas de cooperativas, das iniciativas em que se possibilite ter uma ampliação da renda da população como fator fundamental nesse modelo de desenvolvimento. Segunda questão importante, ou terceira, a articulação e integração de várias políticas públicas que hoje ainda estão dispersas em várias caixinhas, seja no governo federal, seja nos governos municipais, controlados ou administrados pelo PT, e que ainda continuam sendo feitas de forma desarticulada e desintegrada. Nós estamos falando principalmente das políticas públicas de trabalho, emprego, renda, educação, previdência e assistência social. Pode passar. A era tucana, pouco para falar do freio do desenvolvimento. Aqui eu não vou ficar perdendo muito tempo nos aspectos econômicos, porque com certeza o meu amigo e companheiro Márcio Pochmann tem muito mais propriedade e deve falar também sobre isso. Mas nunca é demais lembrar a progressiva perda de importância da economia paulista nas últimas décadas, crescente redução da competitividade da indústria paulista, fim do ideal de São Paulo como locomotiva do país. Hoje o Estado depende muito mais do desenvolvimento do próprio país, falta de integração com o governo federal. Aqui, é lógico que todos nós que defendemos um país com menos desigualdade, também defendemos que é importante incentivar a indústria, incentivar o desenvolvimento de outras regiões do país. Não estamos falando só de um desenvolvimento concentrado. Portanto, tudo o que foi feito ao longo, principalmente, desses últimos anos, tem importância fundamental de ter levado o desenvolvimento, inclusive para regiões como Norte e Nordeste, como cidades como Bahia, ou estados como Bahia, Pernambuco e outros estados que são fundamentais de levar o desenvolvimento e, portanto, fazer desenvolvimento regional. Agora, como nós estamos fazendo o diagnóstico da situação do Estado de São Paulo, é importante colocar estas questões em perspectiva. Aqui, a participação do PIB nacional de São Paulo, que já é levantado em vários dos estudos que a gente tem feito, mas saímos de 33 para 28, para passar. A perda de competitividade da indústria paulista, e aqui me parece uma das questões importantes, que é essa mudança ou alteração significativa que vem sendo feita em relação à estrutura produtiva do Estado de São Paulo, e, evidentemente, aqui se inclui a cidade de São Paulo. Se dá tanto em relação ao setor de serviços, dentro do próprio Estado, como em relação ao setor industrial de outros estados do país. O peso da indústria paulista em relação ao Brasil, de 33,5 para 25,9 em 2014. Nós estamos falando de perda da indústria, qual é a importância que isso tem, nós estamos falando de empregos de qualidade, nós estamos falando de gerar maior valor agregado, portanto, essa é uma discussão importante, e vocês vão ver alguns exemplos que nós trouxemos para o debate que a gente tem que fazer, da importância de fazer essa discussão com a nossa militância e com os cidadãos da cidade de São Paulo e do Estado. Vou passar. Dois exemplos dessa semana, que a gente pegou aqui para poder trazer para o debate. que saiu aí no valor econômico do dia 23, Santa Catarina exporta mais roupa que São Paulo. Pela primeira vez nos últimos cinco anos, Santa Catarina exporta mais roupas que São Paulo, no acumulado de janeiro a setembro. Explicação do setor empresarial, legislação tributária mais amigável nos outros estados, infraestrutura boa e incremento tecnológico. Medidas tributárias feitas fora do Estado de São Paulo, diferimento de impostos na importação de matérias-primas, desoneração e ampliação dos prazos de recolhimento de ICMS sobre novos investimentos. E, recentemente, a Ambev, com todas as aspas, o Governo Estadual de São Paulo discute na Assembleia o aumento de ICMS de 18 para 25, e todo mundo está assistindo à pressão de que a medida inviabilizaria, com todas as aspas, os negócios da companhia no Estado. O que nós estamos querendo chamar a atenção aqui, com dois exemplos, mas que poderiam ser outros. Ao mesmo tempo que nós temos várias prefeituras do Estado de São Paulo implementando políticas de atração de investimento, implementando políticas de tentativa de trazer indústrias, mesmo com a nossa posição de pôr um fim à guerra fiscal, o que nós estamos assistindo é que São Paulo, na contramão da história, inclusive em relação ao ICMS, que é onde você tem o maior poder do ponto de vista de recebimento de tributos, não tem nenhuma ação concreta no sentido de incentivar. Ao contrário, nós estamos tendo a antecipação tributária do ICMS, e, portanto, colocando contra aquilo que deveria ser incentivo para a atração de indústrias. Pode passar. Crescente apoio do Governo Federal para o Estado de São Paulo, somente em 2013 foram destinados 23,8 bilhões para obras relacionadas à chamada mobilidade urbana. Estamos falando aqui de metrô, trens e monotrilhos. Malha metroviária cresce apenas 1,9 quilômetros ao ano. Em Seul, a expansão é de 8 e o monotrilho de São Paulo, que já virou, depois de tanto falar que ia fazer, que ia fazer, que ia fazer, agora estão dizendo que, inclusive, vão privatizar, porque não conseguiram completar aquilo que era a proposta anterior. Pode passar. Só para ter uma ideia, a extensão da malha metroviária dos países, começando aqui com o Xangai, que tem 570 quilômetros, até São Paulo, que tem 78. Nós estamos falando de Seul e Cidade do México, que tiveram metrô iniciando junto com São Paulo e hoje tem 4, 5 vezes mais quilômetros viários de metrô, mesmo com os investimentos do Governo Federal aportados em 2013. Pode passar. Isso aqui é o sonho. Não dá para ver muito direitinho, mas isso aqui é o que o nosso PSDB, que governa o Estado há 20 anos, tem dito que é o metrô. Há 20 anos atrás já diziam que ia ser assim, nós continuamos assim. Então vai continuar assim. E a proposta é que fique assim. Não sei quando, nem Deus sabe, mas essa é a proposta apresentada como se estom tinha. E todos nós aqui sabemos que não é assim. Vai lá. Desigualdade de renda. Aqui duas coisas que eu acho que são interessantes do ponto de vista de ver a política implementada em São Paulo e como o freio das decisões políticas causa o freio do desenvolvimento de São Paulo. O índice de Gini, para usar um, que mensura a desigualdade de renda, um dos índices, indica que de 90 a 2010, São Paulo possuía maior tendência à concentração de renda do que no Brasil. Nos anos 90, com a gestão tucana no governo federal e no governo estadual, a desigualdade em São Paulo se aprofundou. Por outro lado, nos anos 2000, principalmente nos anos do governo do PT e da gestão petista no governo federal, a desigualdade diminuiu em um ritmo mais acelerado no país do que no Estado. Então, quando eles estão no governo, a desigualdade aumenta e quando nós estamos no governo, a desigualdade do país diminui e aqui a desigualdade diminui em ritmo muito menor. Uma rápida demonstração disso é o índice de Gini de 91 a 2010. Então, a queda da desigualdade, no caso do Brasil, que está lá em cima, é muito mais acentuada do que a queda da desigualdade em São Paulo, que acontece por todas as políticas públicas e políticas sociais implementadas pela gestão do PT no governo federal, mas no caso de São Paulo, o índice de Gini, portanto, a desigualdade é menor do que aquela verificada no Brasil em termos de redução da desigualdade. Pode passar? Apesar do PSDB, São Paulo continua possuindo uma atividade econômica rica e diversificada, embora perdendo potência nos últimos 20 anos. Tem vários setores importantes que, com intervenção econômica, através de uma política tributária, poderia cada vez mais expandir e implementar isso ao nível do Estado de São Paulo. Pode passar? Só para ter uma ideia, aqui a diversidade da pauta exportadora de São Paulo. Nós temos desde açúcar, que aí todo mundo sabe aqui o papel da cana do Estado de São Paulo até avião, do ponto de vista da exportação e de uma pauta diversificada de exportação em São Paulo. Passa. Ao longo dos anos 2000, aí falando do mercado de trabalho, o Estado passou por um crescente processo de formalização dos contratos de trabalho. De 91 a 2000, crescimento, aqui eu estou falando, Brasil, nós tivemos também para o Estado de São Paulo, de 91 a 2000, o crescimento de empregos formais foi de 5,5 e de 2000 a 2012, expansão de 71,2. Houve diminuição de empregos no setor industrial saindo de 32 para 21 entre 1991 e 2010, que é aquilo que a gente apontava antes, que é a diminuição dos empregos, principalmente empregos de melhor qualidade que agregam maior valor. E está em curso, portanto, uma mudança da estrutura produtiva, já falei isso, com o aumento expressivo do comércio e principalmente dos serviços, fruto do processo, inclusive, de terceirização já implementado, não só no Estado, mas em várias indústrias que terceirizam as suas atividades e essas atividades deixam de ser serviços industriais e passam a ser, ou deixam de ser atividades industriais e passam a ser serviços. Pode passar? Aqui é um pouco essa demonstração de 91 a 2000 da ampliação do serviço. Passa. Políticas públicas de emprego, trabalho e renda no Estado. O Estado de São Paulo realizou poucos convênios com o Ministério do Trabalho e Emprego e eu queria só chamar a atenção de um dos mais notáveis, que é um acordo ou um convênio assinado em 2012 com o Ministério no valor de 40 milhões de reais para fortalecimento do sistema público de emprego, trabalho e renda no Estado de São Paulo e que até hoje o dinheiro não foi liberado porque não houve apresentação do plano de trabalho para essa expansão do sistema público do trabalho, emprego e renda na cidade de São Paulo. E inexiste um programa estadual de estímulo à economia solidária. Para passar, projetos para a cidade de São Paulo ou projetos do PT? Aqui poderia falar de projetos do PT para várias cidades e vários municípios. Quero concentrar nesse debate para ir terminando. Primeiro que no cenário de queda da oferta de emprego formal, cenário de crise, como nós estamos atravessando, mesmo que temporal e mesmo que durante um período, espero que com todo o trabalho que vem sendo feito de mobilização dos movimentos sociais, do próprio PT e da Fundação Percião Abramo, a gente consiga dar mudanças no ajuste fiscal, mas independente disso, em um cenário de queda de emprego formal é necessário criar soluções que vão além da geração de emprego formal através de grandes obras. Quero dar alguns exemplos. Combinar políticas públicas de enfrentamento do desemprego e da pobreza com políticas voltadas para o mercado de trabalho. Educação e qualificação profissional e aqui não é educação, qualificação profissional fora. Vamos fazer qualificação profissional para o mercado. Qualificação profissional para inserção social dos trabalhadores, seja no mercado de trabalho, seja na autonomia econômica, como a gente vai ver daqui para frente. Fomento ao microempreendedorismo, empreendimentos de economia solidária e financiamento de microcrédito. Pode passar. Desenvolvimento da Zona Leste. Aqui eu queria usar um exemplo para fazer essa comparação com relação ao Estado. Nós temos na cidade de São Paulo, com a gestão do prefeito Fernando Haddad, a aprovação da lei 15.931 de incentivos fiscais para a Zona Leste. Quais são os incentivos que uma cidade ou uma prefeitura, ou qualquer prefeitura, pode fazer IPTU e ISS? Não temos governabilidade sobre fazer programa de incentivo e de ICMS. Então, ao invés de você ter um programa articulado de incentivos das prefeituras com o governo do Estado no sentido de atrair indústria, o que você tem é prefeituras tentando fazer isso via ISS e IPTU e o Estado de São Paulo sem fazer nenhuma proposta efetiva que busque desenvolver a cidade. Os incentivos, nesse caso, são 100% de IPTU e até 100% de ISS para alguns setores específicos. Pode passar. Estímulas micro e pequenas empresas. Aqui quero muito rapidamente criação da Agência São Paulo Desenvolvimento que vem realizando inclusão produtiva de jovens através do Vaitec. Vaitec é um programa de valorização de iniciativas tecnológicas para jovens, ou não necessariamente jovens, mas aqueles que apresentem projetos e propostas de melhoria dos serviços públicos na cidade de São Paulo com um prêmio ou subsídio de até R$ 25 mil. Acabamos de fazer essa primeira fase com 70 projetos aprovados. Muito interessante. Qualquer dia a gente pode debater com mais tranquilidade. Acessoramento e fomento às micro e pequenas empresas, fornecimento de microcrédito, estímulo à economia criativa e a estruturação das redes de agentes de desenvolvimento local na cidade de São Paulo para que se possa fazer aquilo que nós vamos ver daqui para frente, que é usar a política pública como instrumento de fortalecimento da produção da economia e das micro e pequenas empresas. Pode passar? Compras públicas como política de favorecimento ou de fortalecimento do desenvolvimento local. Aqui eu estou falando não só de fazer na cidade de São Paulo aquilo que já foi aprovado no governo federal com a lei das micro e pequenas empresas, mas fazer mais do que isso. nós estamos falando de um poder de compra no caso da cidade de São Paulo de 16 bilhões de reais por ano. Obrigatoriamente a compra até 80 mil reais de exclusividade para micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte e cooperativas. Aqui eu estou falando de agricultura familiar, aqui eu estou falando de cooperativas da economia solidária. Acima de 80 mil, cota exclusiva de 25%. E, além disso, uma novidade em relação ao projeto do governo federal, margem de preferência de 10% nas regiões prioritárias. O que são regiões prioritárias? Onde você tem um grande adensamento populacional e uma baixa geração de emprego. Onde você tem uma baixa quantidade de vagas de emprego que faz com que as pessoas tenham que se deslocar pela cidade. Dá para usar isso como política, imagina isso no âmbito do estado de São Paulo, uma política de investimento através de compras públicas para micro e pequenas empresas, cooperativas e microempreendedores individuais. Nós demoramos seis meses para convencer a estrutura e a máquina pública da importância de fazer isso na cidade de São Paulo. Seis meses. Porque as pessoas ainda continuam achando que é melhor fazer compra pública de grandes empresas. Nós estamos falando de mudança do modelo de desenvolvimento. O último item é o decreto que vai sair agora para decreto de centros comerciais de interesse social. Só para usar o exemplo, estou terminando, só para usar o exemplo. Hoje, uma intervenção que seja feita pela habitação, no sentido de ter casas populares em algum bairro da cidade e a possibilidade daquele bairro você ter várias ações voltadas a ter uma pequena padaria, artesanato, loja de roupa, qualquer coisa que valha, eu sou obrigado pela legislação municipal a fazer uma licitação na cidade inteira para atender o desenvolvimento local daquela região. Ou seja, o decreto vai fazer com que você priorize que seja feito no local com as pessoas que moram no local ou que vão vir a morar naquele local. Ou seja, você tem um conjunto habitacional, você tem as pessoas morando e a possibilidade daquelas pessoas desenvolverem o bairro através do próprio incentivo, através do decreto de constituição sem precisar fazer uma licitação na cidade inteira. Política municipal de economia solidária, aproveito para convidá-los. Alternativa real à cadeia produtiva tradicional em tempos de diminuição da oferta de emprego. Eu tenho defendido e várias pessoas aqui já me ouviram falar sobre isso, vou falar de novo porque defendo isso, nós temos que parar de enxergar a economia solidária como aquele exemplo bonitinho do papel da Havaiana que a gente faz ai que legal o pessoal se reuniu no fundo não sei o que lá no interior de não sei das quantas e fizemos uma Havaiana com um monte de florzinha em cima. Ótimo, é muito lindo. Eu já cheguei a chorar vendo algumas dessas experiências. Agora, não queremos ficar só na experiência, nós queremos transformar os empreendimentos da economia solidária em alternativa real de disputa do modelo de desenvolvimento. então nós estamos falando de criar e convido para sexta-feira agora às 14 horas no Cambuci a primeira incubadora pública de empreendimentos econômicos solidários com unidades produtivas da cidade de São Paulo. São sete setores econômicos aqui nós usamos alguns vestuário, gastronomia, reciclagem. Qual é a briga, pessoal? A briga é assim, qual é a disputa do modelo de desenvolvimento? Eu quero comprar o uniforme escolar dos empreendimentos da economia solidária ou dos micro pequenos empresas. É uma loucura, o senhor não sabe do que o senhor está falando. Nós estamos falando de um milhão de alunos, portanto, nós estamos falando de um milhão de uniformes. Você falou, tá bom, eu só quero comprar a meia. Porque se a gente conseguir comprar só a meia, você fez um estrago do ponto de vista de implementar alguma coisa diferente do que está aí do ponto de vista da compra que é feita hoje e aí por isso o decreto de compras de empreendimentos da economia solidária. Inclusão social pelo trabalho, aqui não vou falar disso porque o Márcio Postman que implementou e, portanto, continua valendo. Não foi a Marta, a Marta era a prefeita, mas ela, porque eu costumo dizer na prefeitura e vou continuar dizendo, na segunda gestão do PT à frente, porque não foi a gestão da Marta, tinha um monte de petista para implementar os programas, porque hoje nós temos céu em várias cidades e a Marta não está em várias cidades, está certo? Então, é um programa do PT, não é um programa da Marta e tinha um monte de petista que estava na administração da Marta, inclusive tem um aqui na mesa que implementou numa outra conjuntura de desemprego, numa outra conjuntura do país e tudo mais, os programas operação-trabalho que hoje nós estamos usando no braço aberto e nas praças mais cuidadas e o programa Bolsa-trabalho que aqui é onde nós estamos desenvolvendo um projeto grande para 2016 integrando a ideia da qualificação, qual é o problema? Só para, o Márcio com certeza vai falar sobre isso, mas, se nós tivermos um avanço enorme do ponto de vista da formalização dos trabalhadores na década 2002, 2003, até 2012, 2013 e o aumento do salário mínimo, o aumento da renda e a implementação das políticas sociais e políticas econômicas como o PAC e tudo mais que aconteceu no Brasil fez com que você tivesse cada vez mais, isso deu nó em alguns economistas que não entendiam como é que com fraco desempenho econômico ainda assim a gente tinha um baixo índice de desemprego naquela oportunidade porque as pessoas estavam voltando para dentro da escola porque na família tinha alguém ou que estava trabalhando ou que tinha melhorado a sua renda ou que tinha possibilitado ficar numa situação. Qual é o problema que você tem hoje com a crise e com o problema do ajuste que está colocado? O retorno de algumas dessas pessoas que saem da escola para voltar a trabalhar para ajudar a família porque alguém perdeu o emprego ou o retorno de algumas pessoas que estavam numa idade mais avançada também na busca por emprego levando portanto o índice de desemprego do jeito que a gente está vendo. Esta situação nos leva na cidade de São Paulo a estar pensando projetos de permanência das pessoas inclusive na escola. Como é que você não faz o cara ter que sair da escola para ir procurar emprego para ajudar a família diante desse momento que a gente está atravessando? O que você vê no estado de São Paulo? No discurso do estado de São Paulo? Frente de trabalho. E como se frente de trabalho fosse a solução e frente de trabalho sem qualificação agregada sem preparação sem um processo de educação e trabalho. Vai lá. Política de segurança alimentar e nutricional. Aqui muito rapidamente nós estamos falando de 440 agricultores que existem na cidade de São Paulo que aprovou no seu plano diretor que aqui tem uma área rural tem 440 produtores da agricultura familiar na zona sul e na zona leste. nós estamos falando de impedir o avanço desorganizado da cidade do urbano para preservar aquela área de parelheiros para preservar a zona sul de São Paulo e você faz isso com fomento e com fortalecimento da agricultura familiar. Para você ter uma ideia nós estamos dizendo construção de uma política de abastecimento na cidade ressignificando mercados e sacolões nós temos 873 feiras na cidade de São Paulo 15 mercados 17 sacolões 12.315 feirantes se me perguntar porque eu sei disso é porque nossa secretaria é desenvolvimento trabalho empreendedorismo e segurança alimentar e nutricional o nome é grande demora para falar e o dinheiro é pouco projetos agricultura paulistana e hortas e viveiros da comunidade implantado vai ser implantado e já está em curso nas 32 subprefeituras e aqui um dado que pelo número não parece mas nós começamos a gestão do prefeito Fernando Haddad com 1% da agricultura familiar para alimento da merenda escolar existia uma lei que obrigava as cooperativas da agricultura familiar a se filiar ao ACB Organização das Cooperativas Brasileiras demoramos 6 meses conseguimos alterar a lei com o apoio da Câmara Municipal alteramos a lei saímos de 1 para 17 17 para 23 estamos em 27% da merenda escolar da cidade de São Paulo 2 milhões de refeições por dia para as crianças com alimentos da agricultura familiar para alguns aqui pode ser pouca coisa para o MST e para a FAF a Federação da Agricultura Familiar filiado ao nosso amigo aqui da da Contrax nós estamos falando de produção e de ter abastecimento na cidade de São Paulo com produtos de melhor qualidade a preço mais acessível diretamente para a população passa olhando para frente urge não é urbe nem urge estabelecer portanto o novo modelo de desenvolvimento com trabalho decente inclusão social e geração de renda então política pública de implementação da agenda municipal do trabalho decente com inclusão social utilizar os instrumentos econômicos como a política tributária políticas de emprego trabalho e renda devem ser colocadas no centro do desenvolvimento de São Paulo então nós estamos falando que não é apenas aquela ideia de que nós precisamos a questão do trabalho ou do emprego é olha precisa ter crescimento econológico precisa ter crescimento econômico e é só o crescimento econômico que faz com que você tenha não tem outras coisas que você também precisa fazer do ponto de vista do incentivo da política pública a participação social e o diálogo com a população e em contraposição ao que nós temos na gestão do PSDB que é lembrada cada vez mais pela truculência e pela brutalidade empregada pelas forças de segurança pública é preciso mudar essa realidade muito obrigado fico à disposição para o debate aqui é só para não dizer que eu não falei da Rosa Luxemburgo lutamos por um mundo onde sejamos socialmente iguais humanamente diferentes e totalmente livres estou bem obrigado então agora rapidamente já passar para o companheiro Márcio Porsch olá então a todos nosso abraço fraterno estou ouvindo bem não mais ou menos lá no final eu vi se pensei mais forte sindicalista fala mais forte eu ia dizer é tanto é que eu vou falar sentado aqui mais tranquilo é então tá bom bom quero inicialmente agradecer ao convite parabenizar essa iniciativa dizer da nossa satisfação em poder compartilhar com o Arthur nessa apresentação muito interessante expressando ainda que de forma sintética o esforço hercúleo que vem sendo realizado aqui na cidade de São Paulo mas certamente se nós pôssemos também analisar as mais de 600 prefeituras que o PT é responsável teríamos também iniciativas obviamente não comparáveis à dimensão de São Paulo mas iniciativas que revelam o vigor o dinamismo do nosso partido não obstante as dificuldades que nós estamos enfrentando e o desafio enorme que teremos talvez o principal desafio que teremos pela frente no ano que vem e iniciativas nessa natureza não apenas são importantes mas absolutamente necessárias para o salto que precisaremos dar nessa virada de 2015 para 2016 quero dizer que nesse dia de hoje também estamos muito felizes não apenas para participar dessa iniciativa o próprio Arthur já nos chamou a atenção na publicação dessa série chamada dos Estados foi uma tentativa uma reflexão que buscamos construir de forma coletiva com estudiosos pensadores a respeito do federalismo brasileiro olhando um pouco a realidade dos diferentes estados do nosso país mais dois mais um coletivo aqui agora que inclusive temos a honra de ter aqui o Miguel junto conosco ele foi o responsável pela organização do estudo talvez um dos principais estudiosos de São Paulo e nós temos junto com esse esforço de buscar entender a situação de São Paulo obviamente entendendo São Paulo entendemos uma parte importante do Brasil bom o que eu a minha reflexão bem objetivamente ela vai partir justamente do título do tema aqui colocado que é o o freio paulista quer dizer o freio do cano para São Paulo mas eu quero fazer um contraste com digamos assim o acelerador paulista nós tivemos um freio porque esse freio decorre de um de um ciclo de expansão de São Paulo eu queria fazer na verdade esse contraste para poder entender possíveis saídas do quadro sobre o qual nós estamos submetidos bom muito bem na verdade nós temos esse chamado acelerador paulista se a gente quisesse pensar até os anos 90 sobretudo para onde vai o Brasil era preciso anteriormente querer saber para onde ia São Paulo porque em função de onde ia São Paulo o Brasil o acompanhava isso decorre não não obrigado isso decorre justamente do papel relevante que vai ter São Paulo na virada do século XIX para o século XX quando o Brasil inicia uma transição da sociedade agrária para a sociedade urbana industrial obviamente não vou gastar aqui o tempo mas explicando que São Paulo era uma província que muito frágil até basicamente o início do século XIX uma província que sofreu derrotas isso aqui São Paulo já foi o que em algum momento o Nordeste foi uma região de expulsão os bandeirantes foram uma espécie de expulsão gente que quisesse algum tipo de progresso na vida tinha que sair de São Paulo mas em todo caso o protagonismo paulista se inicia justamente quando São Paulo torna-se o carro-chefe da transição de uma sociedade arcaica uma sociedade muito primitiva que era a sociedade agrária para a sociedade moderna sociedade urbana e sobretudo industrial e São Paulo na verdade assume esse protagonismo porque é um estado que comanda reformas importantes que nós vamos fazer basicamente no último quartel do século XIX uma década de 1880 que é uma década chave é o nosso modo de ver porque não apenas a economia cafeíra que vai sustentar um ciclo de expansão que dura alguma coisa em torno de 50 anos mas além da economia cafeíra São Paulo protagoniza três reformas importantes que é a reforma política de 1881 a reforma de governo de 1879 que é a transição do império para a república e a própria reforma econômica que se viabiliza em 1888 com a substituição legal do trabalho forçado pelo trabalho livre e São Paulo já tinha tido experiências anteriores de utilização do trabalho da mão de obra migrante branca substituindo o trabalho escravo então essas reformas do final do século XIX são reformas muito importantes que inauguram a passagem para a sociedade que nós vivemos ao longo do século XX a reforma política de 1881 ainda que tivesse um caráter conservador porque em 1881 a lei Saraiva ela estabelece por exemplo que para poder votar os homens porque até 32 como vocês sabem somente homens que votam mas como o financiamento de campanha das campanhas políticas que haviam até 1881 estavam sendo muito custosas para quem financiava isto é os proprietários rurais eles reduziram e permitiram apenas que quem poderia votar não apenas fossem homens homens com uma determinada renda mas homens alfabetizados isso implicou reduzir de 15% a participação nas eleições que haviam na época do período imperial para apenas 3% então a lei Lois-Charles faz essa mudança mas na verdade introduz um certo protagonismo do ponto de vista da reorganização dos partidos e ali nós vamos sair de um sistema partidário bipartidário praticamente que tinha durante o império para uma configuração de novos partidos entre eles o PRP que é o Partido Republicano Paulista que tem um papel muito importante na organização dos interesses e na convergência para fazer viabilizar essas reformas que estavam falando anteriormente da república a reforma o fim ou a ilegalidade do trabalho escravo e assim por diante bom, então esse momento é chave porque funda na verdade a construção do período da república velha de 1889 a 1930 que é o período da política dos governadores está certo em que São Paulo tem um protagonismo econômico em função da sua base da economia cafeeira mas também tem um protagonismo político porque parcela quase a metade dos presidentes eleitos por 3% da população que participa do sistema eleitoral durante a república velha todo o sistema eleitoral fraudado está certo não havia justiça eleitoral então um sistema em que os partidos produziam é que produziam a cédula eleitoral e levavam os seus eleitores para votar está certo então o sistema fraudado de eleições em que na verdade São Paulo elege 6 dos 15 se não falha a memória presidentes da república então São Paulo exerce o poder político e econômico durante a república velha que é na verdade um período de liberalidade do ponto de vista do exercício de uma economia que não aceita a presença do Estado a não ser como arrecadador de impostos como monopólio no exercício da violência só o Estado pode matar prender etc e no monopólio da moeda a não ser em circunstâncias que interessam São Paulo como é o caso do subsídio para atração de mão de obra imigrante ou na política cambial favorável ao café tá certo bom esse período então é importante porque nós vamos dando adeus à sociedade agrária sociedade em que as pessoas viviam em média expectativa de vida de 34 anos de idade né uma sociedade em que as pessoas vão viver 55 anos de idade São Paulo é participe desse processo tá certo é um reformulador nesse sentido numa numa reorganização urbana e das cidades e nós temos essa primeira etapa a segunda etapa de São Paulo protagonista ou esse acelerador digamos se dá a partir da da revolução de 30 e da guerra civil de 32 né que aqui em São Paulo é conhecida como a revolução constitucionalista mas na verdade foi uma contra revolução né foi uma reação ao projeto de envergadura de Getúlio que é um projeto do federalismo brasileiro em novas bases e de construção de uma de uma sociedade mesmo industrial forte não tanto um projeto agrário mas o 32 leva a um acordo político um acordo político porque Getúlio para poder governar tem que fazer um acordo com São Paulo ele Getúlio constrói uma maioria política que é a maioria dos derrotados da República Velha quem eram os trabalhadores que estavam ali em formação uma burocracia nos aparelhos de Estado da época uma classe média as forças armadas então ali cria uma maioria que dá sustentação ao Getúlio mas não é uma maioria suficiente para governar porque tem a reação dos proprietários aqui de São Paulo então você tem um acordo um pacto vamos dizer assim e que esse pacto de forma muito objetiva é um pacto que garante duas questões fundamentais para os proprietários cafeicultores ou seja é a aprovação de um modelo dual de dominação do Brasil a partir de São Paulo ou seja São Paulo a partir de 30 aos anos 90 São Paulo vai continuar não é na verdade tendo a condução a hegemonia econômica mas não vai ter mais a hegemonia política ele perde a hegemonia política nesse acordo com Getúlio porque de 30 a eleição do Fernando Henrique Cardoso não houve nenhum presidente eleito em São Paulo em São Paulo foi o Jânio Quadros foi sim eleito fez a sua campanha embora nem fosse paulista mas pouco interessa mas Jânio fica seis meses então São Paulo fica excluído da da política do ponto de vista da gestão do país mas São Paulo exerce a hegemonia econômica e essa hegemonia econômica resulta desse acordo porque nesse acordo para poder digamos ter paz diante da da reação paulista os 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 proprietários rurais são contra a industrialização mas dizem que se é que para ter industrialização ela tem que ter em São Paulo justificava evidentemente parte da indústria ser montada em São Paulo especialmente a indústria leve indústria alimentícia têxtil etc porque a base econômica vinha da economia cafeira então o que tinha de mais avançado naquela época era São Paulo mas não justificaria toda a indústria pesada que fez por exemplo o Juscelino Kubitschek fazer em São Paulo certo isso é resultado de um acordo político podia ter tido outro tipo de industrialização no país como ocorreu em outros países de forma descentralizada nós fizemos ela concentrada em São Paulo certo isso é resultado de um acordo político e que tem por base evidentemente a década de 30 então São Paulo teve hegemonia econômica criou o chamado exclusivismo São Paulino o que é o exclusivismo São Paulino porque o modelo de industrialização pós 30 até os anos 80 é o modelo de industrialização de maneira geral de substituição de importação se substitui produtos importados fazendo aqui no Brasil fazendo em São Paulo os demais estados da federação poderão sempre comprar de São Paulo não poderão importar então São Paulo vai muito bem porque quanto melhor for o Brasil melhor vai São Paulo porque São Paulo produz para o Brasil uma indústria concentrada em São Paulo como São Paulo fica excluído da política nacional São Paulo constrói um modelo de governo muito próprio muito particular do ponto de vista das suas universidades do seu sistema de ensino do seu sistema de pesquisa dos seus laboratórios das suas fundações é um modelo muito ousado porque tem muito recurso e como ele não faz política nacional ele faz política local isso vai dar uma diferenciação inclusive na sua infraestrutura que vai construir aqui um sistema de infraestrutura superior ao do Brasil porque enquanto São Paulo cuida de São Paulo Rio de Janeiro e depois Brasília se preocupa com o Brasil e captura uma parte do excedente de São Paulo por Brasil mas a maior parte fica aqui isso tem resultados inegáveis da diferenciação de São Paulo em relação ao Brasil bom então isso de forma muito simbólica é a expressão de um certo acordo que foi possível construir nessa sociedade urbana industrial que de certa maneira é uma expressão guardada em proporção da burguesia industrial forjada a partir de São Paulo de uma burocracia pública e de uma participação também da classe trabalhadora uma classe trabalhadora do trabalho material não classe trabalhadora industrial mas uma classe trabalhadora da construção civil uma classe trabalhadora também do campo quer dizer o trabalho material aquele esforço físico e mental que gera algo concreto palpável tangível que você precisa de um lugar concreto para realizar tal do trabalho do trabalho material bom o tal do freio paulista que é algo que se inicia no final do século passado portanto as últimas duas décadas de 80 e 90 que foram as piores décadas de todo o século XX do ponto de vista do desempenho econômico obviamente também do ponto de vista social não foi década perdida do ponto de vista político porque se construiu a transição a democracia a construção de 88 etc bom o que acontece com essa ideia do freio paulista muito apropriada é que o freio paulista atualmente ocorre numa outra transição que é uma transição da sociedade industrial para uma sociedade de serviços então São Paulo nesse sentido não é o protagonista dessa transição ele é um freio a essa transição em que sentido é um freio é um freio porque na verdade quando nasce a CUT quando nasce o PT que são forças na verdade progressistas no campo da esquerda a partir de São Paulo obviamente isso é um fenômeno nacional mas São Paulo é a expressão da reação das greves do ABC está certo o que acontece ali é que nós estamos dizendo adeus a um ciclo que é o ciclo da industrialização brasileira as manifestações a ascensão a luta do PT etc se dá quando o Brasil tem na indústria uma representação de 35% do PIB ou seja de cada 3 reais que circula no Brasil na época 1 real vem da indústria nós estamos em 2015 35 anos depois e a indústria representa 9% do PIB o que equivale ao Brasil da década de 1940 e nós estamos diante de uma transição da sociedade industrial para a sociedade de serviços que é uma sociedade mais avançada do ponto de vista das perspectivas em relação às condições de vida nós estamos falando não mais de uma sociedade que vive em média 65 anos de idade uma sociedade que está cada vez caminhando mais para uma sociedade cuja expectativa de vida avança para além dos 80 anos de idade segundo o IBGE quem chega à fase sexy da vida sexagenária tem mais uma expectativa média de 22 anos ou seja vai aos 82 anos de idade as gerações que nasceram na década passada vão a 100 anos de idade então é uma mudança demográfica da maior importância e que exige revisar todas as políticas públicas pelas quais se constituiu o país da educação da saúde da previdência então o que nós temos na verdade é um progressismo do ponto de vista do ideário que se constitui em torno do PT em torno da CUT que discute mais com o passado do que com o futuro há uma desconexão do ponto de vista da organização daqueles segmentos que poderiam protagonizar essa transição explico melhor a CUT hoje tem assentada no serviço público e no trabalho agrícola sua base industrial que é a terceira força é diminuta a força da CUT nos serviços é residual a não ser serviço público certo a questão que está colocada é de cada quando o Brasil gerava emprego no ano passado de cada cinco empregos gerados quatro nos serviços nós estamos falando agora de serviços que explicitam não o trabalho material mas o trabalho imaterial aquele trabalho que resulta do esforço físico e mental que não produz nada concreto palpável tangível isso que nós estamos fazendo aqui eu e o Arthur é trabalho esse trabalho não pode ser pesado apalpado mas é esse trabalho que constitui parcela crescente do valor dos bens esse trabalho imaterial está submetido a um processo de exploração muito intenso que é na verdade a presença constante das tecnologias de informação e comunicação eu vou fazer uma pergunta que eu fiz agora a gente acabou de inaugurar o 65º curso de difusão do conhecimento chegamos a 6.500 alunos 400 alunos na assembleia legislativa ele fez uma pergunta quantas pessoas quer dizer levante o braço aquele que não tiver telefone celular fazer a pergunta aqui de novo alguém não precisa ter vergonha se não tiver não tem problema nenhum mas não tem ninguém está todo mundo telefone celular está todo mundo nas tecnologias de informação e comunicação ou seja esse instrumental aliado ao trabalho de serviço não somente de serviço mas fundamentalmente o trabalho de serviço faz com que o trabalho seja portável você pode realizar o trabalho em qualquer lugar você está conectado ao trabalho em casa ou fora dele você dorme com o trabalho sonha com o trabalho pesquisa feita na Inglaterra revelaram que não há mais semana inglesa na Inglaterra semana inglesa cinco dias trabalho por semana dois de férias ou seja há anseios há uma nova demanda dessa classe trabalhadora que os sindicatos e os partidos não conseguem perceber e nem descrever nós tivemos fruto das políticas do nosso governo no plano federal a criação de 22 milhões de empregos e não houve aumento da taxa de sindicalização sindicalização está mais ou menos nesse patamar pesquisa feita aqui em São Paulo com trabalhadores que tiveram acesso a um emprego revelou o seguinte cada dez trabalhadores que tiveram um emprego gerado dois se filiaram ao sindicato oito não dos oito que não se filiaram quatro dizem que não se filiaram porque o sindicato só tem pelego gente que não tem nada a ver com o trabalho etc e tal e os outros quatro dos oito não o sindicato é gente competente gente boa isso é importante fundamental porque eu não conheço tal do sindicato nunca apareceu aqui no lugar onde é que eu trabalho eu sei o endereço da justiça do trabalho mas não sei do tal do sindicato então o que eu quero chamar a atenção é que nós estamos vivendo uma transição acentuada de sociedade essa transição muda rapidamente a estrutura social a classe trabalhadora que é uma outra classe outra natureza de classe trabalhadora e há um descolamento das instituições de representação de interesses que não é só eu estou falando aqui do sindicato mas também do partido mas também da associação de bairro também das representações dos estudantes dessa mudança na estrutura social então você não tem a força do progressismo está contido está fragmentado as pessoas estão contra estão chateadas mas não consegue construir convergências convergências progressistas como São Paulo liderou ao final do século XIX o que São Paulo lidera é a regressão é o conservadorismo e o conservadorismo vem justamente desta desse processo de desindustrialização porque a desindustrialização era portadora não apenas da classe trabalhadora tal como nós conhecíamos mas também sobretudo do emprego de classe média assalariado que de alguma forma a classe média assalariada constituiu conosco com o PT com os sindicatos um trabalho exitoso nos anos 80 nós tínhamos penetração se a gente pegar de cada 10 filiados do PT nos anos 80 de cada 10 7 recebiam acima de 5 salários mínimos hoje de cada 10 filiados do PT 7 recebem abaixo de 2 salários mínimos mudou a base do PT está certo nós perdemos a classe média assalariada porque a classe média assalariada mingou com a desindustrialização o que você tem é a ascensão da classe média proprietária dos pequenos negócios dos PJs essa classe média proprietária nos olha como uma ameaça e portanto não tem aliança possível para piorar a base econômica que restou de São Paulo não conecta com o Brasil a força dinâmica de São Paulo hoje é fundamentalmente a força do agronegócio é do interior de São Paulo que emprega pouco e ao mesmo tempo os mercados especulativos da bolsa de valores e o mercado financeiro eles se conectam com o exterior e nesse sentido São Paulo perdeu a liderança no Brasil ele não consegue construir convergências no plano nacional é um vazio nesse sentido e eu diria que o governo da presidenta Dilma revela justamente a base política a maioria política extremamente frágil que nós não temos aqueles que mais as regiões que mais cresceram foram a região norte a região nordeste o centro-oeste são regiões que não conseguiram construir com as suas novas elites um projeto que unificasse o país conversando com governadores nossos do PT no nordeste eu perguntava a eles qual é o projeto de vocês do nordeste para o Brasil Brasil? no máximo pensam o estado no máximo a região nordeste e o Brasil bom, Brasil quem é que articula o Brasil? qual força regional que articula o Brasil? São Paulo tem o mercado financeiro e o agronegócio isso não articula então nós temos nesse sentido esse freio ele é um impasse um impasse de duas forças de um lado a força do que poderia ser o progressismo tá certo base nossa da esquerda que nós temos dificuldade de conectar porque se trata de uma nova classe trabalhadora assentada no trabalho imaterial que nós conhecemos muito pouco temos muita pesquisa pouca pesquisa sobre isso tá certo que está dispersa fragmentada que vai para um lado vai para o outro eu poderia colocar também de certa maneira um fracasso do nosso projeto que foi o fracasso de um lado de não ter politizado de não ter tornado os miseráveis um ator político relevante o início do nosso governo em 2003 tinha como perspectiva um programa chamado fome zero cujo nome pouco interessa mas ele era um projeto na verdade que não não era um projeto para os miseráveis era um projeto com os miseráveis era um projeto de organização dos miseráveis nos seus locais de moradia tinha lá a formação dos grupos locais eles que definiriam quem seriam os miseráveis a serem atendidos não era o governo não era a prefeitura seriam eles mesmo o próprio projeto de sua emancipação só que a iniciativa que foi feita lá em 2003 em Guaribas e etc logo revelou para espanto geral não é que não seria possível de forma simplificada criar um poder local alternativo as nossas elites locais não aceitaram o que os prefeitos disseram alto lá aqui nessa cidade os miseráveis são meus os prefeitos disseram não ninguém vai mexer nos meus pobres e nós sabemos aqui servem os pobres nesse país especialmente em período eleitoral então ali teve uma tensão poderíamos ter avançado nessa tensão não sei se daria resultado mas nós trocamos o Fome Zero pelo Bolsa Família que é um excepcional programa um programa que permitiu colocar recurso no bolso dos miseráveis que jamais tiveram essa oportunidade sem nenhum intermediário o Bolsa Família produziu resultados econômicos inegáveis de inserção pelo consumo está certo mas não houve avanço nos valores dos miseráveis que trouxeram que trouxeram consigo os valores de antigamente alimentando essa base conservadora não houve politização ou seja os miseráveis não se transformaram em ator político relevante podia até falar não é de outro lado mais próximo que é a tentativa que se fez lá em 2003 de tornar a classe trabalhadora dirigente de um projeto de reformas nesse país porque a maioria que elegeu o presidente Lula e os governos sucessivos era uma maioria tal como de Getúlio uma maioria chamada por derrotados no caso nosso derrotados pelo neoliberalismo eram os trabalhadores a agricultura familiar uma parte da classe média uma parte da indústria que haviam se derrotado pelas políticas dos anos 90 ao mesmo tempo que nos apoiaram e permitiram vencer eles também nos vestiram com uma camisa de força nos disseram olha tudo bem vocês vão governar para fazer com que o que nós perdemos nos anos 90 vocês nos recoloquem de novo tudo bem mas sem reformas não estão autorizados a fazer nenhuma reforma não farão nenhuma reforma no capitalismo e depois de 13 anos de governo a pergunta que se faz qual reforma que nós fizemos nós fizemos porque não queríamos porque não tem base houve tentativa o fome zero era uma tentativa de fazer com que se os miseráveis tornassem ator política relevante eles teriam clareza que o sistema tributário brasileiro é contra eles e a favor dos ricos porque o que nós temos na questão tributária é que os que menos pagam imposto são os que mais criticam o sistema tributário os empresários não pagam imposto mas quem lidera a frente contra a CPMF é um falso imposto empregário mas em todo caso qual era a outra modalidade para tentar reformular essa maioria política frágil era tornar a classe trabalhadora dirigente e para tornar a classe trabalhadora dirigente precisava mudar a estrutura sindical foi assim que nasceu a CUT o PT para construir o contrato coletivo de trabalho organização por local de trabalho um novo tipo de relações vindo imposto sindical etc e tal foi feito esse fórum fórum tripartite e qual o resultado? nenhum pelo contrário na verdade houve até uma incorporação das centrais ao próprio financiamento então nós não tornamos a classe trabalhadora dirigente de um projeto de reformas é um problema do nosso governo? não sei o problema é nosso também gente e essa é a questão de fundo do ponto de vista de projetos para o país porque nós temos um impasse porque o lado deles o lado tucano também não tem direção nós não estamos aqui eu diria assim como tivemos em 64 que havia uma polarização qual é a proposta deles? é voltar as reformas dos anos 90 isso aí não agrada uma parte da elite mas e nós? qual é o nosso projeto? qual é o nosso projeto? nós nem ousamos lançar um programa de reformas tudo bem que tem uma certa maturidade entre nós porque lançar reformas se a gente não tem maioria política caímos no nos equívocos talvez de João Goulart nos anos 60 que tinha um programa de reformas extremamente avançado mas não tinha base política e ao ao tensionar a realização dessas reformas pelo menos a aprovação perdeu o centro da política que era o PSD da época que não é o PSD de hoje o companheiro Kassab mas era de Juscelino Kubitschek é uma diferença considerável ambos prefeitos Juscelino prefeito de Belo Horizonte e essa tensão levou o PSD sair do governo do Jongo e se juntar com a UDN o PMDB é o PSD de 60 o PSDB é a UDN de 60 que revela justamente uma circunstância em que os partidos que se dizem democráticos só são democráticos quando eles ganham quando eles não ganham aí já democracia veja bem então também é a questão que nós estamos vivendo hoje quer dizer a tensão em relação a um projeto que não tem fundamentação não tem base política pode fazer com que nós perdemos o centro o PMDB e se perder o centro nós vamos ficar mais isolados que já estamos por quanto tempo resistiremos um quadro difícil nesse ponto de vista um quadro muito difícil então eu acredito que o futuro do Brasil passa por São Paulo está certo porque nós não conseguimos construir alternativas nessas novas regiões que crescem cresceram mais rapidamente que São Paulo está certo mas para que o futuro passe por São Paulo está dada eu diria assim a nossa responsabilidade de mobilizar essa nova classe trabalhadora porque se nós não conseguimos mobilizar essa classe trabalhadora nós não teremos na verdade uma coesão suficientemente para enfrentar a paralisia que resulta da ascensão da classe média proprietária com o mercado especulativo dos bancos e do chamado agronegócio esse é um desafio muito difícil não é impossível mas acho que o primeiro passo para avançar é conhecer melhor a realidade sobre a qual nós estamos submetidos fico por aqui muito obrigado Márcio a gente estourou um pouquinho o tempo do primeiro bloco mas e portanto agora são 20 e 46 eu vou consultar aqui os nossos organizadores e concentrar num bloco só de intervenções para a gente poder cumprir o nosso horário agora antes de abrir aqui as inscrições entre os vários companheiros e companheiras que vêm nos prestigiar com a sua presença e que chegaram depois da apresentação inicial quero registrar a presença aqui do nosso companheiro Senna presidente do diretório municipal de Itacoá da companheira Martinha nossa secretária estadual de mulheres do PT estadual o companheiro Roberto Felício ex-presidente da POSP ex-deputado estadual e vamos então abrir um bloco de 10 intervenções perguntas de 3 minutos cada eu vou pedir para os companheiros e companheiras cantarem o nome para eu poder anotar aqui então Largueza Pietro João Godói Andressa Rogério Miguel é isso então nós temos 6 inscritos 3 minutos então é ah desculpa Lineu mais alguém boa noite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bravin é é por conta do tempo né então vamos lá Largueza 3 minutos Largueza e aí prepara o Pietro eu aviso com um minuto bom nós nós estamos sendo acusados de um monte de coisa mas uma das coisas do momento é a história da desindustrialização é a economia cresceu muito mais para outro lado ou a indústria realmente é a indústria brasileira ela refluiu eu pergunto isso dando um exemplo da minha cidade por conta do programa de da Petrobras de compras tal se instalou uma multinacional que ganhou uma licitação de 800 milhões de dólares da Petrobras alguns anos atrás se instalou lá e está produzindo equipamentos para o pré-sal o distrito industrial de Santa Bárbara tinha há 15 anos atrás um terço do que tem hoje e Santa Bárbara ainda não é uma cidade tão industrializada como a gente imagina outra coisa Lula mal ganhou eleição em 2002 convidou todos os governadores para junto aos seus secretários de finanças produzir um projeto de reforma tributária me lembro que acho que em abril de 2003 o Lula e todos os governadores acho que tinha um vice que um governador que estava doente se não me engano atravessaram a praça dos três produtos foram para o Congresso entregar o projeto de reforma tributária no dia seguinte São Paulo Minas e Rio de Janeiro estavam bombardeando o projeto e nós não defendemos esse projeto nós não discutimos esse projeto que nem era o que a gente gostaria que fosse mas era um projeto que o discurso de São Paulo era São Paulo não pode perder receita o que teria tem algum estudo que teria o que aconteceria com São Paulo se aquilo lá fosse aprovado naquele momento aliás eu digo o seguinte São Paulo tem esse discurso mas São Paulo é o maior consumidor de si mesmo e a alegação é que perderia recurso porque o imposto seria cobrado no local de consumo dele e São Paulo também é o maior consumidor de tudo que é produzido no restante do país principalmente já que São Paulo não é produtor não é grande produtor dos produtos do petróleo mas é o maior consumidor de petróleo e seus derivados obrigado Largueza Pietro prepara João Godói boa noite eu não podia ouvir inteiramente a sua manifestação porque eu estava no outro encontro com um ministro de relações exteriores da Itália que estava visitando está visitando o Brasil e amanhã parece que irá inclusive para Brasília para o encontro com a presidente e evidentemente para reforçar as relações muito fortes entre a Itália e o Brasil em todos os campos de atuação e da história em si mas o que eu queria colocar é que como é que poderia ser entendido que aquele momento em que o Lula foi eleito ele o seu vice era alguém do capital e foi alguém que trouxe uma contribuição essa essa junção do capital e o trabalho é claro que não supera de forma nenhuma essa essa luta histórica entre o capital e o trabalho mas a partir do momento que ele trouxe junto com ele um capitalista brasileiro que teve a sua origem lá de baixo e alcançou lá o que ele alcançou etc aquilo foi de uma simbologia muito grande e eu acho que aquilo foi um momento muito importante para o Brasil não no sentido de estar superando a dicotomia entre capital e trabalho porque isso provavelmente nunca será nunca será superada mas foi muito importante para aqueles oito anos do presidente Lula e agora o nosso vice junto com a nossa presidente é alguém do mundo político essencialmente que infelizmente não devido talvez as suscetibilidades não está conseguindo controlar no mundo político mesmo as condições para poder superar essas dificuldades que são muito grandes e estão trazendo umas consequências enormes para o país desde a própria eleição do ano passado que foi muito difícil e isso estamos em consequência disso é isso que eu gostaria que fosse abordado por gentileza obrigado Pietro João Godói prepara Andressa só lembrar o seguinte procurar na medida do possível nas intervenções trazer o debate para a questão de São Paulo eu sei que a questão econômica nacional está no centro do debate da crise tanto política enfim é um potencializador é um catalisador talvez da crise política mas a gente tem por objetivo nesse nosso debate discutir o estado de São Paulo até porque a síntese desse debate a gente usará apresentará como subsídio ao debate no dia mensal de mobilização que o PT estadual tem promovido nas macro-regiões mas obrigado pela intervenção vamos lá companheiro João Godói prepara então Andressa boa noite companheiros é uma pena que essa discussão mais aprofundada da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo a gente o PT demorou um pouco para a gente se aprofundar nessas discussões mas enfim essa questão do desenvolvimento sustentável que é a pauta de hoje ela é um pouco foi aqui exposta aqui ao meu ver um pouco abrangente tem algumas coisas aí que ao meu ver tem coisas que já são leis a questão do reaproveitamento energético nos equipamentos públicos também é uma coisa bem bacana de se discutir mas uma aqui uma proposta que eu vim trazer aqui que eu trabalho aqui numa secretaria da prefeitura de São Paulo e a questão do turismo eu acho que o turismo de negócio ele não pode ser olhado simplesmente aqui para o Ombi aqui para para o centro de São Paulo hoje devido ao crescimento da população e também os costumes hoje a população ela não vem simplesmente para o centro fazer compra o empresário também seja o empresário de eventos seja o empresário de shows hoje ele faz um show lá em São Miguel ele expõe o seu produto lá na Zona Sul então por que que hoje a gente vai ficar preocupado só com o turismo aqui centralizado aqui na cidade de São Paulo por que que eu estou falando isso porque hoje se tem aí uma proposta de aumentar aí de aumentar não de conceder o Ombi para o setor privado ou seja para ampliar aquilo lá estacionamento enfim é uma boa ideia mas ao meu ver a experiência que a gente tem que algumas pessoas tem lá deveria se preservar aquilo lá que já está tombado e descentralizar o Ombi que hoje tem vários polos tanto comercial industrial são pequenos mas principalmente comercial pela cidade de São Paulo inteira e que devido a a questão da mobilidade e também a questão financeira hoje os empresários e a sociedade ela procura se organizar e também consumir na sua própria área então eu penso que a prefeitura né e a gente como petista a gente tem que né fomentar essa essa prática e levar isso próximo né a a a a essas áreas né fazer um fomento mesmo né nessas áreas que hoje é estão crescendo muito e as pessoas estão tendo esse olhar né é outra questão aqui também que eu tenho para colocar é que dentro hoje dentro da máquina pública existe uma quantidade muito grande de pessoas que estão aposentadas com salário muito alto também a gente não pode também focar só a questão né de tem olhar também a questão estratégica e que essas pessoas estão muito tempo na máquina pública e usando o espaço contra a gente então eu penso que a gente também tem que ter um olhar para voltado para essa questão né e para concluir João Godó outra coisa também que hoje está acontecendo um movimento né das diretorias de representação que foi criado eu ia colocar aqui o nome da companheira mas é ex companheira mas no primeiro do governo do PT que são as diretorias de representação né que hoje estão dentro estão indo para dentro da Câmara Municipal e com a intenção de fazer um enfrentamento a nós ou seja ao governo Haddad né então a gente tem que ter um olhar para isso essas diretorias tem aí tem eleição de dois em dois anos dentro dos equipamentos públicos da cidade de São Paulo então o PT ele tem que ter esse olhar estratégico e repensar também essa questão então da minha parte é isso né eu acho que essa questão do turismo de negócio ela é uma questão muito importante no primeiro governo do PT teve muita preocupação de estar não só fomentando essa questão do turismo de negócio mas também a parte de cultura né que tinha a praça do forró que tinha outras outras coisas aí que eu não participei na época que eu não era funcionário da cidade mas eram vários tipos de 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 ações que a prefeitura tinha enfim o primeiro do governo o primeiro governo do PT aqui na cidade então teve né várias várias ações muito positivas e que hoje a gente a gente sente falta e o próprio funcionalismo público ele sente sente essa falta então a gente tem sim que ter esse olhar eu sei que aqui tem gente né ligado aí diretamente ao prefeito então essa é a mensagem que eu tenho aí pra trazer obrigado obrigado João Godói Andressa prepara Rogério boa noite companheiros eu queria fazer algumas considerações sempre que a gente fala de crise econômica é bom entender que a gente vive na verdade um esgotamento do modelo capitalista a forma como a economia está organizada está estruturada no mundo está falida então nós vivemos um reflexo dessa falência da necessidade da gente rever padrões paradigmas modelos formatos então por exemplo aqui em São Paulo eu acho que a gente tem que dar conta de sanar os déficits sociais do êxodo do campo para a cidade então a gente precisa pensar uma reforma agrária especial para São Paulo a gente precisa pensar uma reforma agrária política e econômica para o estado de São Paulo com o maior estímulo para o campesinato com o maior complexificação das relações de trabalho e das relações de parcerias que isso tem que estar no nosso projeto político para o estado que é esse modelo por exemplo que o Arthur estava falando de fazer a parceria do governo nas compras com os agricultores com a economia familiar e com o campo outra coisa é que eu acho que tem que ser levada em consideração é que o estado tem uma deficiência de integração que é muito relacionada com a malha metroviária então quer dizer não existe um sistema de trens que integre São Paulo e ao mesmo tempo os pedágios nas estradas são caríssimos então tem toda essa dificuldade do trânsito das coisas dentro do próprio estado por causa do excesso de impostos que as estradas estão submetidas e porque houve um sucateamento e uma desativação de toda a integração metroviária que os trilhos faziam dentro do estado então eu discordo que a gente não tem um projeto a gente tem um projeto o nosso projeto de desenvolvimento econômico é um projeto de desenvolvimento econômico que não é para os capitalistas não é para os grandes empresários o nosso modelo de projeto de desenvolvimento econômico é para os trabalhadores e para os movimentos sociais é isso que a gente quer e outra coisa que é esse modelo qual é o ponto mais crítico a questão da autonomia e do empreendedorismo porque o desenvolvimento industrial a primeira coisa que ele faz é gerar desemprego porque ele substitui o homem pela máquina como é que a gente vai resolver o problema da industrialização gerando autonomia e empreendedorismo para os trabalhadores você não é mais empregado você é empresário agora você está produzindo sua própria coisa vendendo sua própria coisa trabalhando para você mesma esse é o grande desafio desse novo modelo e a outra coisa para concluir a questão da retomada ideológica a gente não pode ficar coado a gente não pode ficar com medo a gente tem que voltar a disputar sindicato voltar a disputar grêmio ir para a porta da fábrica fundar novos reais porque eu tenho dito a gente fez Minha Casa Minha Vida sem associação de moradores dentro a gente fez não sei quantos milhões de universidades e não fez CA não fez DA não fez DCE então nós temos que retomar isso e não só criar entidades como garantir a existência de fóruns que integrem esses coletivos que integrem esses interesses e que façam ele estar em constante diálogo com a esquerda que nós somos era isso obrigado Andressa Rogério prepara Miguel na verdade é uma coisa meio chapeliniana que alguém soprou para mim achei legal se eu tivesse dólares é que eu jogava na mesma dólares de verdade para vocês usarem no empreendimento solidário e tal fazer que nem fizeram com cunha jogava dólar falso vamos lá mas Arthur acho que um pouquinho essa coisa do preparo acho que Andressa preparou um pouco também funcionou vamos lá eu sou bom nisso quebrar e consertar de qualquer forma acho que Andressa preparou um pouco a minha fala de verdade porque acho que assim tem um conjunto na fala do Arthur tem um conjunto de fazeres um conjunto de políticas apresentadas e a pergunta que eu tenho é se para o Arthur se o processo de economia solidária o processo de empreendimento solidário dessa nova economia de alguma forma dialoga com o que não foi feito na questão do Fome Zero viu Márcio se isso se faz sentido agora o Márcio aponta também a questão de ter cada vez menos trabalhadores e mais empreendedores mais PJs portanto essa nova classe é uma nova classe não assalariada sim uma classe e qual é o risco e qual é a tensão no processo de economia solidária para evitar isso porque na fala da própria Andressa falou assim todo mundo vira empresário mas é objetivo não é Andressa não é um empresário individualista que vai explorar outro dentro de uma nova proposta então acho que esse também é um certo risco e aí a coisa de falar de São Paulo é sempre mais difícil porque a gente não tem muito acho que o Márcio tem razão um projeto para dizer que São Paulo não está fazendo porque o projeto que a gente tinha com Lula e o primeiro governo da Dilma fez água agora então a gente também está dentro dessa crise está difícil a gente porque fica fácil dizer olha está a crise a crise é do PT também então está cada vez mais difícil mas por outro lado acho que tem uma coisa que os governos tucanos tem uma marca que é a marca digamos de uma total insensibilidade a sociedade uma marca de opressão de violência de violência contra os pobres violência contra as populações das periferias particularmente contra os negros e agora toda essa agenda conservadora que de certo modo a gente dialogava com os miseráveis com os pobres dialogava também com os setores médios que viam no processo de desenvolvimento do país também o desenvolvimento das ideias enfim então a gente está marcado nisso como é que a gente faz para articular isso com o projeto de desenvolvimento e se a gente está sendo e aí perguntando para o Arthur se a gente nas políticas públicas pelo menos do município a gente podia pensar depois para o Estado mas se a gente está sendo eficaz no sentido de dialogar com essas populações não só do empreendimento social empreendimento solidário etc mas essas populações principalmente das periferias e dos jovens como é que elas estão dentro das políticas aqui que você nos anunciou Arthur é isso obrigado Rogério Miguel e prepara Lineu boa noite para todos eu queria começar discutindo a questão da desindustrialização como uma oposição entre a indústria de São Paulo e a indústria do restante do Brasil ou a desindustrialização como oposição aos serviços eu acho que não é nenhuma coisa e nem outra você tem uma desindustrialização de fato por perda de competitividade da indústria perda de capacidade do empresariado brasileiro de assumir o seu papel efetivo de produtor e não de consumidor de dinheiro só que é o que aconteceu inclusive com todas as desonerações que foram feitas ao longo do último governo porque não tem essa distinção entre indústria e serviços do ponto de vista da economia hoje as coisas estão muito mais misturadas está muito mais intrincado você separar o que é indústria e o que é serviço antes era muito fácil o serviço hoje é um setor que é uma gosma vai desde banco até cabeleireiro vai desde serviço de informática até a maquininha de xerox e vai desde os serviços prestados à indústria tem um monte do setor de serviços que só existe porque existe produção industrial senão ele não existiria um monte de serviços só existe porque tem indústria o problema que eu quero colocar é o seguinte a estrutura tributária brasileira não acompanhou a mudança da economia e não há um projeto que seja do PT ou que seja do PSDB que faça essa junção entre o que acontece de mudança na economia do que acontece na questão tributária um exemplinho rápido é a brutal diminuição da cota parte de ICMS da prefeitura de São Paulo que não é compensada pelo aumento do imposto sobre serviços por quê porque é a forma de tributar que está diferente os serviços hoje adquiriram uma importância tão grande mas eles não são tributados adequadamente isso vale inclusive para cálculo do PIB que o setor de serviços não é muito bem captado do ponto de vista do estado de São Paulo o estado de São Paulo sempre foi contra qualquer reforma tributária porque qualquer uma que se faça São Paulo sim vai perder recurso não tem não tem mágica não tem mágica porque o bolo é um só se vai cair mais para os outros alguém vai ficar com menos não tem jeito e São Paulo vai ser sempre contra qualquer reforma tributária não há estou dizendo do ponto de vista do PT não há uma proposta de uma reforma tributária clara do ponto de vista tucano muito menos do ponto de vista tucano aliás a formulação é praticamente zero e o governo do estado ontem aprovou com os seus deputados da assembleia com o seu rolinho compressor da assembleia a extinção de mais uma fundação que pensava o estado que é que foi a funda que foi fechada ontem o CEPAM foi fechado faz dois meses e as outras fundações estão amíngua em São Paulo ou seja a gente está de frente não só a uma perda de representatividade econômica do estado de São Paulo mas também de uma perda de representatividade intelectual da máquina pública ou seja é isso que está acontecendo só queria que vocês dessem uma pensada nisso obrigado obrigado Miguel lineu e prepara o boa noite boa noite a todos a todos eu queria o Arthur ele citou uma série de programas ou projetos ou ações da prefeitura de São Paulo eu queria saber assim concretamente você colocou um quarto pilar ali que seria a questão da participação mas como efetivamente desempenhar essas ações para determinados setores da cidade levando em conta que nós não conseguimos a nível nacional fazer a transformação de valores como na verdade incorporar esses setores concretamente como se pensa fazer isso nesse diálogo com esses setores na cidade porque a gente não perca obviamente temos um tempo muito curto dessa administração ainda tomara que sejamos reeleitos na cidade mas concretamente nesse curto espaço de tempo como tentar trazer esses setores também do ponto de vista de incorporar os valores que se pensa na Secretaria de Trabalho Emprego e Renda e todos aqueles nomes que você falou enormes que eu não guardei inclusive eu queria colocar mais duas questões uma em questão que foi falado do processo de desindustrialização do estado de São Paulo em relação às outras regiões do país mas de maneira geral no país como um todo a indústria hoje representa muito menos do que representava há 20, 30, 40 anos atrás do ponto de vista da nossa economia e aí no documento que foi apresentado recentemente por você e por outras pessoas da fundação e de outras entidades que eu tenho acompanhado a discussão pelo que aparece na mídia e que você também se apresenta lá coloca várias questões várias ações na verdade que poderiam ser pensadas a médio e a curto prazo do ponto de vista da indústria se você acha que isso é possível efetivamente de frear esse processo de desinfestralização que existe em nosso país e é uma questão agregada a isso você falou da produção imaterial mas a produção material de bens ela continua existindo porque nós consumimos os bens os produtos as mercadorias na verdade teve aí eu queria que você desse os dados em relação como foi a transferência disso para quais setores quais regiões do mundo aumentou ou manteve essa produção industrial ou seja dentro das suas economias desses países quais foram os que mantiveram ou ampliaram na China é um caso evidente mas outros países que eu mantive não sei se a Alemanha se os Estados Unidos perdeu muito para o serviço coisas do tipo se não dá da mais e aí só uma o que você comentasse esses dias saiu uma pesquisa de tendências que fala não se lembro bem foi sábado ou domingo agora publicado que fala da volta da nova classe média lá tendo em vista os índices de emprego chegar aos índices que estão chegando a tendência de que esses setores saiam das classes C e D e voltem para a classe E particularmente pelo peso do desemprego é mesmo levando em conta que ali tem umas suposições na verdade talvez não sejam muito concretas mas efetivamente que você avalia que isso que o tal do ajuste fiscal promovido pelo governo Dilma nessa fase está levando concretamente a essa transferência a esse rebaixamento na verdade do ponto de vista social de consumo e tudo mais do mercado de trabalho dessas famílias na verdade e só uma questão para terminar Rodrigo concretamente o que foi eu queria saber de você do que foi apresentado aquele documento que eu acho que está muito bem elaborado pelo diagnóstico das propostas inclusive é o que efetivamente até agora impactou dentro da esfera do nosso partido pelo menos para fazer não só a bancada nossa apresentar novas propostas para o ponto de vista tributário no congresso mas efetivamente o nosso partido tem se mexido minimamente para o ponto de vista impactar no governo para uma reorientação da política econômica do atual governo porque a gente não vê isso a gente vê muitos zigzags na verdade mas na prática parece que vem aprofundando a política econômica decidida no final do ano passado Obrigado Linel Boa noite prepara João Bravinho Boa noite a todos eu acho que o que acontece no estado de São Paulo é a radicalização das políticas neoliberais a gente pega todos os setores da economia estadual todos eles nos leva no mesmo funil que é a política neoliberal é o estado mínimo na economia você pega na área de educação você vê o descaso que está você pega na área de hídrica a mesma coisa então quando a gente pensa numa política de desenvolvimento para o estado nós temos que radicalizar no no passo inverso da política neoliberal e aí nas questões é revisar essa questão das fundações fazer uma autocrítica né porque o governo estadual está fazendo essas coisas o que que nós enquanto partido de esquerda podemos propor por exemplo para a Sabesp porque nós temos que continuar com aquela política de abrir o mercado das empresas públicas porque nós temos que não podemos reverter essa posição não podemos pensar novamente em estatizar que nem aconteceu e está acontecendo na França com a questão hídrica com a questão da água com a questão do saneamento básico podemos pensar nisso então acho que a gente tem que começar a ousar e ousar eu acho que é fazer o inverso do que o governo estadual está fazendo obrigado boa noite bravin prepara martinha boa noite companheiros companheiras eu queria dialogar com o Poshman e com o Arthur duas questões aí eu já ouvi outras vezes você falando mas eu queria até nessa questão do estado de São Paulo da economia do rearranjo com o agronegócio a influência da economia das transnacionais você já falou que o poder de decisão do país deixou de ser do país e a influência da economia transnacional que determina exatamente esse arranjo em todo globalizado em todo o país então o PSDB também o governo do estado também não tem alternativa mas também depende muito dessa movimentação e aí fazer um gancho com o Arthur Arthur eu acho que a cidade de São Paulo nós lá atrás tínhamos pensado isso o projeto do Arco do Futuro também tinha um pouco dessa perspectiva da descentralização na cidade de São Paulo que talvez possa ser a experiência na cidade de São Paulo pensar também nas vocações do estado então quando a gente tem serviços turísticos você pega por exemplo aqui o Marcilac que a gente está desenvolvendo aquela questão da vocação de turismo no Marcilac se a gente conseguir nós vamos conseguir reeleger Fernando Haddad e o nosso governo a gente vai ter condições e avançar para essa questão que não conseguimos levar por questões que todo mundo sabe econômicas todos os recursos a questão da marginal Tietê toda aquela questão da malha quer dizer eu acho que a cidade de São Paulo tem um desenho que ela pode ser um exemplo para se pensar o estado e dali também a gente levar para o país como até vocês disseram eu posso dizer que a gente não sabe ainda a alternativa qual é o caminho aquela coisa do consumo como o Lula vem falando solta dinheiro de novo vamos comprar TV mas é o esgotamento a gente sabe disso mas é então o que vai ser o diferencial eu acho que a cidade de São Paulo pode trabalhar isso como experiência para ser uma perspectiva de um diferencial de uma política de desenvolvimento e a descentralização Arthur aí eu acompanho a questão da zona leste também eu acho que e aí a gente tinha a questão do polo gráfico na norte quer dizer isso tem que estar bem forte para a gente porque aí a gente dialoga também com esse novo trabalhador que é o microempreendedor esse pessoal que a gente está os PJs essa turma que a gente não está conseguindo dialogar até no rural está acontecendo porque estão mudando agora de casais para micro tem até o nome lá micro produtor tem até um termo lá que está na briga nossa do rural com o FETRAF então eu queria que você pudesse falar um pouco dessa questão macro aí o o Rochman falar do que é esse poder de decisão do país em relação hoje que ele tem menos poder de decisão para a questão das transnacionais e quando eu dialogasse com essa questão da experiência da descentralização da cidade de São Paulo que ela pudesse ser uma referência para a gente jogar para o Estado enquanto experiência obrigado Bravin antes da Martinha nós vamos acolher mais uma inscrição o jovem pediu logo depois que a gente tinha terminado as inscrições como você chama? então o Felipe prepara Martinha isso aqui é microfone de cantor cantora boa noite companheiros a Roberta Carlos aqui boa noite a todas e todos é um prazer estar aqui com vocês a fala a fala de vocês me fez pensar em algumas questões é que agora não para mais olha aqui legal pronto acabar com essa babagem então me fez pensar em algumas questões que é o seguinte só para vocês entenderem o que eu estou pensando e sentindo esses dias eu vi uma notícia no rádio hoje de manhã que umas empresas compraram aquele jogo Candy Crush todo mundo aqui sabe o que é Candy Crush você joga no celular na internet aquele joguinho Candy acho que não me lembro se eram 20 milhões ou 20 bilhões de dólares os direitos daquele joguinho que todo mundo tem no celular em qualquer lugar foram comprados hoje por 20 bilhões de dólares eu também gosto de computador eu gosto de jogar também no computador uma porção de coisas e tem jogos que tem gamers são pessoas que tem como profissão jogar são os gamers a profissão deles é ser exímios jogadores e da orientação etc etc eu vi uma palestra da CPFL na cultura outro dia faz uns dois meses o Márcio talvez conheça o nome da pessoa não me lembro agora de um biólogo genial falando sobre biotecnologia robótica e assim com muito fundamento que talvez a gente daqui poucos anos poucas décadas a humanidade se divida em duas subespécies então assim não é uma questão não é uma questão de maluco é uma questão séria né bom ele fez lá tudo arrasoado isso é uma possibilidade bastante forte o que eu quero dizer com isso gente enquanto o capital cada vez mais se sofistica e cada vez mais individualiza a sua ação na relação de trabalho com os trabalhadores qual é o nosso lugar nesse novo mundo que está se formando do PT da esquerda né do nosso sindicalismo qual é o nosso lugar um minuto porque se a gente não olhar para o que que está a coisa mais de ponta que está acontecendo no capitalismo a gente não consegue enxergar soluções então eu acho que nós nós estamos no esgotamento do nosso projeto mas por quê porque é evidente por tudo que foi falado aqui das nossas dificuldades de ter de ter hegemonia de ter maioria de ter governabilidade etc etc a gente não conseguiu primeiro nós podemos nós podemos pensar pensávamos há 10, 15 anos atrás que a economia solidária poderia ser uma opção mas ela não estava pronta ela era uma opção marginal dentro de uma proposta de economia de larga escala era uma tentativa e nem isso nós conseguimos desenvolver nós não conseguimos amadurecer as nossas formulações sobre isso eu acho que nós temos que avançar nesse aspecto mas também acho que nós temos que olhar como que o PSDB consegue e consegue gente ter hegemonia 20 anos com o lixo que eles fazem de administração porque é inconcebível a gente anda nesse rio aqui nos rios aqui é um esgoto a céu aberto como é que as pessoas toleram isso elas vão tolerando isso então eu acho que nós temos uma coisa hoje que se chama um capitalismo de alto nível que vive aqui no estado de São Paulo que vive aqui na cidade de São Paulo e que não está sujeito a nada disso porque está em outra estratosfera e nós estamos tendo muita dificuldade de organizar a chamada classe trabalhadora porque ela mudou demais mas ela não mudou demais só porque ela se fragmentou porque ela não é mais industrial porque ela não não tem mais um lugar porque não tem mais carteira assinada é PJ ela mudou porque as gerações estão mudando nós que temos filhos de 20 anos para concluir nós que temos filhos de 20 anos nós podemos ter e quem tem filho de 12 13 anos mais ainda a dimensão de como as pessoas mudaram então eu acho que nós estamos padecendo de alguns problemas só para terminar mesmo primeiro nós não temos mais acho que exige uma formulação da nossa parte quem são os nossos intelectuais orgânicos ou quem poderiam ser porque nós não temos mais isso nós estamos apartados da intelectualidade isso é verdade gente o PT não tem mais intelectuais não enquanto um grupo um corpo não tem mais intelectuais enquanto um corpo vivo na sociedade nós sabemos porquê tem um monte de porquês então quem são quem podem ser os nossos intelectuais orgânicos que não estão mais na indústria e que nós temos que revisitar Gramsci para o futuro então é um pouco isso obrigada obrigado Martim e a última intervenção Felipe boa noite a todos obrigado Rodrigo pela oportunidade minha meu questionamento aqui vai um pouco para o Porsche mas direcionado também ao Arthur eu acho que tem um freio com relação ao desenvolvimento do estado de São Paulo mas tem um avanço aqui da terceirização principalmente no sistema penitenciário no estado de São Paulo porque estão fechando escolas e a tendência é aumentar os presídios não tem como a gente falar do estado de São Paulo que representa 33,8% do PIB e não falar da esfera nacional também porque quer queira quer não a gente é um terço de toda essa representação que é a nossa nação assim eu gostaria de saber eu faço uma provocação que antes o PT errou ao fazer bolsas institucionais sem nenhum respaldo e aí pega um pouco a fala da Andressa criamos programas como ProUni Fies e sem nenhuma espécie de inserção ou que o jovem tenha uma espécie de dívida com relação a um trabalho em alguma ONG ou associação de respaldo e que você inclua aquela pessoa que está tendo um acesso à educação e que ele não acredite que está ali por uma meritocracia e sim por fazer parte de uma inclusão social então assim as MPs afetaram muito a juventude nesse último período e aí no caso o Arthur falou aqui sobre as bolsas criadas principalmente aqui na capital e aí eu gostaria de saber qual é a parcela que a juventude tem com relação a essas bolsas com o POT e o BT que é essas bolsas de trabalho que no caso só um dado aqui as MPs afetaram a juventude em torno de 67% onde 74% dos jovens são mandados embora no seu primeiro ano de trabalho entre 18 e 24 anos então a gente não tem um emprego assegurado hoje no nosso dia a dia e a gente vê muitos falam que é devido a nossa geração Y que é versátil gosta de procurar empregos não a verdade é outra que a gente não tem emprego assegurado e que espécie de direitos a gente vem adquirindo e o partido vem repensando com relação a isso obrigado Felipe nós vamos devolver então agora para os nossos expositores nós vamos inverter a ordem inicial aqui das falas até porque o companheiro Márcio Postman tem uma carona para Campinas e a carona dele já está esperando já faz algum tempo aqui vamos abrir 10 minutos para cada um eu sei que é um tempo reduzido para tantas intervenções medida do possível tentar focar na questão paulista aqui que é o que a gente tem a demanda do debate no estado de São Paulo e a nossa companheirada no estado inteiro pede subsídio para fazer o enfrentamento porque a vida é muito dura aqui então com você Márcio quero começar agradecendo as questões e considerações que foram feitas muito pertinentes e reveladoras do grau de conhecimento que as pessoas que estão acompanhando esse debate aqui também me desculpe porque eu vou nem vou responder as questões porque acho que nem todas têm respostas e vou ter que sair então vou usar só 5 minutos e deixar os outros 5 para o companheiro Arthur que é o que está mais preparado mas também dizer que estão reclamando que está muito baixo vou colocar os dois microfones vamos lá de novo então apenas para dizer a fundação completou 700 livros publicados sobre diferenciados temas como esse de São Paulo fazer mais uma propaganda do Miguel que ajudou a produzir esses livros todos estão podem ser baixados gratuitamente no nosso sítio então fiquem à vontade para poder usufruir e também dizer que por força da TV pela internet 1.800 companheiros e companheiras nos acompanham para além dos que estão aqui presentes 1.800 bom em relação às considerações e questões eu vou levantar aqui três três partes que me parece como subsídios às respostas em primeiro lugar em relação ao tema da desindustrialização esse é um tema polêmico precisaria de mais tempo para tentar refluir mas eu uso o conceito de desindustrialização que é aquele quando o capital industrial ou a burguesia industrial não tem capacidade de subordinar as demais fações da classe dominante então você tem industrialização quando o capital industrial quando a burguesia industrial subordina os demais componentes da classe dominante está certo? isso é industrialização quando isso não ocorre você não tem industrialização como por exemplo ocorreu na República Velha nós tínhamos indústria nos anos 20 1920 é indústria aqui em São Paulo mas quem comandava a economia não era a burguesia industrial eram os exportadores está certo? o café o que eu quero dizer com isso é que a partir dos anos 80 a burguesia industrial vai desaparecendo perdendo importância transformando-se em comerciantes importadores e hoje o comando a subordinação da economia não é dada pelo capital industrial é dado certamente pela dominância financeira então é isso que marca a meu modo de ver a desindustrialização porque você pode ter países em que há uma redução do peso da indústria no PIB ou a redução do emprego industrial no total mas a burguesia industrial continua dando as cartas e até porque a indústria pode diminuir em termos relativos mas se ela faz o comando da economia ela gera empregos nos serviços empregos de qualidade empregos nos serviços de produção e não serviços vinculados ao consumo serviços vinculados a serviços pessoais por exemplo ou até mesmo serviços sociais então o Brasil para poder dar passos é necessário a reindustrialização é claro que nós não vamos voltar à indústria dos anos 80 nem sei se temos capacidade porque não temos personalidade não tem burguesia para comando a presidenta Dilma fez uma política industrialista e não deu certo perguntando ao pessoal da Fies por que criticar a presidenta Dilma se ela tinha feito aquilo que de certa maneira eles desejavam ah tudo bem reduziu a taxa de juros o que é bom para nós porque a gente pode tomar empréstimo para ampliar a produção ocorre que ao reduzir juros a indústria brasileira que tem 40% do seu faturamento derivado dos ganhos financeiros perdeu o faturamento então não foi tão interessante a desvalorização cambial é importante porque o câmbio lá embaixo dá para poder exportar mas a indústria brasileira é importadora e ao importar tornou-se mais caro pela desvalorização cambial então tem essa essa contradição na classe dominante brasileira não é nada simples recuperar a indústria não é apenas uma tomada de decisão política do governo o governo tem dificuldade de fazer ações nesse sentido até porque como nós tivemos nos anos 90 um processo de internacionalização ainda maior do parque produtivo as decisões que o governo faz em termos de política macroeconômica não necessariamente redirecionam as posições das indústrias porque o que define as empresas ou indústrias que estão no Brasil não é a decisão da filial mas da matriz então é um jogo muito mais complicado muito mais complicado até porque também o capitalismo mudou a natureza nós estamos falando hoje de um capitalismo muito diferente do qual quando o PT nasceu o capitalismo hoje é comandado por 500 grandes corporações transnacionais que organizam o sistema produtivo em 350 regiões do mundo São Paulo é um mas não é o resto do Brasil então como é que você coordena um país de dimensão continental quando uma o que está em jogo hoje não é saber se tem capital nacional ou estrangeiro mas é qual a parte da cadeia produtiva global que o país participa o país participa com o mundial barata com matéria-prima com logística ou capital intelectual como é que ele participa nós participamos muito cada vez mais como consumidores nas cadeias globais de produção então esse é um outro quadro de como é que você organiza um governo em relação a essa esse capitalismo de outra natureza certo a indústria cresce forte aonde? na Ásia os Estados Unidos não tem praticamente indústria vive um processo de subdesenvolvimento embora das 500 grandes corporações os Estados Unidos tenham 280 grandes delas o Brasil para ser um país que pode jogar nesse novo mundo ele precisa ter grande empresa tem que ter grande corporação tem que ter um BNDES muito mais agressivo do que tem para concentrar capital está certo nós estamos hoje vivendo um quadro dramático que estamos perdendo um dos poucos setores nacionais que nós temos que é da engenharia nacional que são das consultoras 29 delas estão quebradas e nós estamos ameaçando entrar o ano que vem com uma crise bancária de grande proporção que vai exigir um proer muito maior do que foi do Fernando Henrique e nós vamos tirar dinheiro da educação dação para salvar os bancos o nosso governo vai fazer isso porque se não fizer vai ser pior ainda há uma dívida de 250 bilhões de dólares que essas o que aconteceu que mudou a natureza do capitalismo brasileiro nos anos 90 com a privatização quem é que faz a infraestrutura? são as empresas as grandes empresas privadas mas quem financia as grandes empresas privadas? são os bancos públicos e os fundos previdenciários os bancos públicos e os fundos afiançam esse empréstimo que faz as empresas construtoras nos bancos privados no Itaú no Bradesco então o que ocorre? essa operação Lava Jato paralisou essas grandes empresas ela não consegue terminar as obras pelas quais elas foram contratadas sem terminar elas não recebem não recebendo não pagam não pagam os bancos públicos nem os fundos de pensões se não tiver um novo ciclo de obras para essas grandes corporações até janeiro do ano que vem nós vamos ter uma quebradeira porque elas vão declarar que não pagam os bancos brasileiros estão dando boas referências de faturamento de resultado porque eles estão escondendo o prejuízo que vão ter esse prejuízo vai aparecer porque quando o Banco do Brasil não vier receber o dinheiro das consultoras ele vai atrás do Bradesco e o Bradesco afiançou o crédito que o Banco do Brasil deu para as consultoras com base nos ativos das próprias consultoras e seus ativos não valem nada nós entramos num campo de enorme complexidade para terminar eu diria o seguinte o PT o PT construiu uma uma pauta fundamental nos anos 80 está certo e traz essa pauta até hoje mas essa é uma pauta do século XIX está certo redução da jornada de trabalho direitos trabalhistas tudo isso é absolutamente fundamental quem conhece o Brasil sabe que nós construímos a CLT na ditadura do Estado Novo se não tivesse Estado Novo não tinha CLT vamos compreender o país que nós vivemos um país não tem tradição democrática está certo um país urbano 86% da população mora na cidade e no ano passado elegeu a maior bancada de ruralistas 273 deputados são ruralistas esse é o nosso país se a gente não conhecer o país a gente fica falando abobrinhas está certo precisa ter clareza em relação a esse quadro que nós estamos vivendo outra questão que diz respeito é o seguinte tudo bem a gente não conseguiu nem construir ou consolidar a pauta do século XIX temos uma parte ainda da classe trabalhadora que não tem acesso aos direitos sociais trabalhistas mas a questão é que nós estamos vivendo uma outra quadra que é uma outra classe trabalhadora e as propostas que nós temos hoje não conectam com essa classe trabalhadora vou dar aqui um exemplo a questão da previdência social nós todos estamos dizendo não e é importante que dizemos as reformas da direita que quer desconstituir a constituição por quanto tempo nós vamos ficar sozinho a gente não está discutindo a questão da previdência social a previdência é uma invenção dos trabalhadores da classe trabalhadora do trabalho material do século XIX o que era a previdência a previdência para as pessoas contribuem por determinado tempo e depois vivem sem ir ao mercado de trabalho isso é uma conquista no capitalismo absolutamente fundamental para os trabalhadores porque no capitalismo quem vive sem trabalhar são os capitalistas os trabalhadores precisam trabalhar para viver então viver sem trabalhar só os capitalistas a não ser pela conquista da previdência social que você pode sair do mercado de trabalho receber um benefício e não ir ao mercado de trabalho o que nós estamos tendo hoje a previdência social tem 27 milhões de aposentados e pensionistas um terço continua trabalhando é cada vez mais as pessoas se aposentam e continuam trabalhando isso não é sustentável a previdência social está virando o segundo cheque mas para quem? para o cara da agricultura familiar o cara da construção civil não para nós professor universitário delegado de polícia está certo o juiz está se aposentando e continua a trabalhar não são as pessoas de menor salário nós vamos enfrentar isso 400 mil aposentados ex-militares recebem por ano 24 bilhões de reais o bolsa família é de 24 para 50 milhões de pessoas nós vamos enfrentar isso? nós vamos enfrentar o tema do imposto de renda? porque o estado brasileiro financia a educação a saúde pública e privada eu declaro imposto de renda está certo? eu tenho o bolsa família só que eu não uso esse nome uso abatimentos para gastos com instrução ou seja a despesa privada com educação eu abato o imposto de renda todas as minhas despesas com saúde privada eu abato o imposto de renda isso não nós vamos assim tranquilo? tudo bem? o Brasil gasta 8% do PIB com saúde 4% financiado publicamente pelo orçamento e 2,7% financiado pelos abatimentos do imposto de renda essa é a questão nós vamos enfrentar isso ou não? se nós não tivermos uma pauta que conecte com os próximos anos nós vamos ficarmos dirigindo o automóvel olhando o retrovisor esse é um desafio crucial o PT é um desafio crucial eu acho que como resolver isso não tem solução mágica está certo? mas se nós não pararmos para pensar o que nós estamos fazendo e o que nós estamos defendendo e que tipo de sociedade nós temos nós vamos ficar sozinhos muito obrigado boa noite um abraço a todos obrigado obrigado Márcio quem não assinou a lista ainda pedi a gentileza de assinar porque é para receber aqui os nossos informes inclusive a síntese desse nosso debate nós vamos passar agora para o companheiro Arthur Henrique fazer as suas considerações finais 10 minutos companheiro então Arthur Henrique 10 minutos para responder para comentar e para tentar ver se eu consigo dar o mínimo de otimismo a essa nossa situação catastrófica que eu em parte concordo com o Márcio eu só queria vou trazer o debate para a questão de São Paulo lógico 10 minutos não dá tempo de fazer todas as ponderações mas queria pegar algumas delas que eu acho que são fundamentais primeiro eu acho que nós temos que discutir no âmbito do PT essa coisa de modelo esgotado esgotou o modelo tal não sei o que porque se não a gente começa a partir de um patamar ou de uma base que não tem essa história de fim do capitalismo ou de que o capitalismo está tudo bem capitalismo está em crise nós estamos vivendo é o seguinte todo mundo aqui já ouviu falar em inserção nas cadeias globais de produção o que está em disputa não é um o que só está nas cadeias globais dessas 500 corporações que foram faladas aqui que controlam tudo que é produzido no mundo quem tem tecnologia moeda e forças armadas portanto meus filhos e filhas nós não temos nenhuma das três a única investimento em tecnologia que nós temos são duas empresas uma que se não tomar cuidado o PSTB a Lava Jato o seu Sérgio Moro vai quebrá-la que é a Petrobras a outra é não é nossa era e o PSTB fez o favor de privatizar que é Embraer e nós estamos tentando fazer alguma coisa com relação às caças Saab São Bernardo para tentar ver se a gente consegue retomar algum período então nós estamos entrando nesse debate da inserção das cadeias globais como periferia que sempre fomos ah mas o Lula lógico que todo o processo que nós fizemos do Mercosul e tal nós podemos ficar aqui três horas falando sobre isso agora se não mudar nós vamos continuar exportando matéria-prima e commodities quando o petróleo estava a 150 dólares o barril eu podia ficar feliz e contente e fazer o que nós fizemos nos últimos dez anos o petróleo está quanto o barril 49 dólares 50 não sei quem é que aplica em petróleo eu não ou petroleiro tem algum petroleiro presente e tal soja minério de ferro essa questão do agronegócio que foi falado aqui enquanto a gente continuar com essa enquanto estava ganhando você tem um modelo que tinha a condição de fazer sustentação de política pública política social que é fundamental nós estamos bem agora esgotou e esgotou o que nós estamos falando que esgotou o modelo é este o modelo de inclusão social com distribuição de renda de um mercado como o mercado brasileiro porque senão a gente começa a entrar e eu sei que não é isso que o pessoal falou mas começa a entrar no discurso dos outros de que só tem uma saída que é voltar para a década de 90 aprofundar a privatização vender o que nós não vendemos eles vender o que nós deixamos de vender acabar como eles estão fazendo em São Paulo quem bem lembrou aqui com os institutos de pesquisa que é a coisa mais importante nessa retrospectiva histórica do março o que está acontecendo com os institutos de pesquisa em São Paulo é um crime e ele se continuar vai fechar o resto por quê? porque não interessa do ponto de vista do governo do estado segundo reforma tributária aí o março falou algumas questões agora não me venham falar que não teve projeto não teve discussão eu era presidente da CUT participei de 78 reuniões do conselho de desenvolvimento econômico e social sobre reforma tributária 78 está no livro o problema meus amigos é aquilo que o companheiro falou o pessoal ia lá atravessava a rua entregava a proposta de reforma tributária no outro dia São Paulo, Rio e Minas diziam o quê? estamos fora aí é o problema das alianças do ponto de vista de quem não tem não vamos esquecer que nós perdemos quatro eleições porque do jeito que está hoje parece que o Lula ganhou na primeira então o Lula não ganhou na primeira nem na segunda nem na terceira podemos até abrir um debate depois porque ganhamos na quarta depois que fizemos aliança porque é fácil falar hoje ah mas essas alianças que estão sendo feitas nós temos que rever lógico que nós temos que rever agora vai fazer aliança com quem? cara pálida com o PSOL acho ótimo e gostaria muito com o PSTU esqueçam porque para eles é outra é outra para o PSOL sim até porque o PSOL estava na Avenida Paulista quando a Dade ganhou e tem que trazer para discutir PCO PSOL o pessoal que está hoje na frente Brasil Popular agora esqueçam o PSTU com aquela mania de achar que quanto pior melhor e que vai ganhar espaço com isso esqueçam agora meus amigos o problema é você só faz aliança do lado de lá se não tiver ampla maioria do lado de cá e aí eu caio desse debate que foi feito aqui em relação a organização partidária ou a questão da organização do movimento social do movimento sindical e do próprio partido nós nos acomodamos na estrutura nós nos acomodamos na estrutura sindical e nós nos acomodamos na estrutura partidária e nós nos acomodamos na máquina nós fizemos a inclusão social pelo consumo e não é porque tinha que chegar para as pessoas alguém perguntou como é que a gente está fazendo em São Paulo tentando fazer não tem segredo você só consegue disputar hegemonia se tiver formação comunicação educação e mobilização não inventaram outra mas como é que o PSDB consegue primeiro por conta da questão da comunicação e todos os veículos da mídia na mão segundo não é no gabinete vocês podem falar o que for o Bolsonaro Geraldo Alckmin que eu não sei se tem alguém deles assistindo o senhor Geraldo Alckmin nisso ninguém pode falar está em tudo enfiado em tudo quanto é buraco desse estado ou não vai em cada lugar em cada cantinho o problema é que a gente acomodou então meu filho não adianta no gabinete nós não vamos fazer vai disputar o legislativo qual é o debate que a gente está fazendo no PT de novo nós vamos ter na eleição do ano que vem um jovem da periferia negro do funk dos pancadões não porque depende de quem é depende da corrente política depende se o PT vai para um lado ou vai para o outro nós vamos ter uma mulher costureira empregada doméstica não depende é de que corrente é da CNB ou é do mensagem é do Joãozinho ou é do Paulinho aí quando eu falo isso o pessoal fala você é muito sonhador lógico porque nós estamos discutindo e nós mesmo já fizemos isso do PT isso para mim é novo que é dividir o território e nós estamos disputando a mesma base você não entra aqui não porque aqui é do Tato aí você não entra aqui não porque aqui é do Paulinho ali é do Joãozinho ali é da Mariazinha e a gente não discute mais estratégia não discute mais estratégia de como é que vence como é que ganha como é que disputa vai ter que perder nós vamos ter que perder para retomar eu espero que não e acredito que não e é para mim importante que não acho que dá tempo de se fazer uma retrospectiva da onde a gente está errando e rediscutir as coisas para o outro caminho quarto para ficar claro para não ter dúvida aí eu também concordo quem falou descentralização plano diretor por exemplo a questão do turismo nós estamos tem um polo de ecoturismo na região de Parelheiros tem um polo de ecoturismo na região de Parelheiros nós estamos aqui eu não sei quantas pessoas já andaram de balsa no Bororé mas tem secretário tem militante que tem 10, 15, 20 anos na prefeitura de São Paulo nunca foi para Parelheiros porque nós estamos acomodados na estrutura porque o cara acha que consegue fazer as coisas apertando o botão foi é que nem eu quando estava na CUT vamos fazer greve vamos aí aperta o botão estamos em greve pronto pode tomar chope porque está todo mundo em greve a vida não é assim então a disputa tem que se dar no local a disputa tem que ser na construção na relação com as pessoas tem que ir para a base tem que sair do negócio é fácil agora como é que a gente sai num clima onde você está sendo chamado de ladrão e de corrupto todo dia de manhã de tarde de noite se não fizer e se não enfrentar não vai para lugar nenhum ou aqui todo mundo já brigou com alguém da família ou não brigou gente só não brigou quem tem sangue de barata é um sangue de barata que chamam você de ladrão você fica quieto porque se xingar algum de nós de ladrão dentro do restaurante vai tomar uma na orelha pode chamar a polícia ou você prova o que você está falando aqui agora então agora é uma aí fica fazendo debate eu me lembro do quinto congresso do PT desculpa mas fica fazendo debate nós precisamos fazer uma autocrítica nós precisamos colocar as nossas feridas porra de ferida gente que porra de ferida faz 20 anos que nós estamos fazendo a mesma coisa ou o militante do PT que foi para a rua nas últimas eleições foi pago com o lanchinho para ele poder fazer o que nós sabemos que ele fez e alguém perguntou da onde vinha o dinheiro do lanchinho então nós temos que também parar com essa coisa nós temos que discutir estratégia discutir o que interessa discutir como é que constrói do ponto de vista da política por fim empreendedorismo pelo amor de Deus não tem nada a ver com a visão neoliberal do empreendedor daquela coisa da igreja da salvação individual você tem oportunidade basta você ter oportunidade porque você será não estou falando da igreja estou falando das igrejas é aquela ideia liberal do empreendedorismo aqui nós estamos falando de outra coisa classe social no Brasil se a gente não rediscutir agora vai chamar empreendedor individual todos os 5 milhões que tem no Brasil de capitalista porque são donos do seu próprio negócio porque é assim eu aprendi na escola desse jeito burguês é burguês porque é dono dos meios de produção se eu sou dono do carrinho de cachorro quente eu sou dono do meu meio de produção sou burguês é assim que nós vamos tratar os 5 milhões de mês tem um monte que é PJ tem um monte que está fazendo tem lógico que tem agora tem que estudar nós temos que aprofundar esse estudo no PT quais são as classes sociais essa discussão que o Márcio levantou aqui é fundamental a gente achava que abaixando o juros o empresário do setor industrial vinha vinha nada sabe por quê? porque ele está com o dinheiro aplicado quer ganhar dinheiro no mole quer ganhar dinheiro na especulação financeira não quer gerar emprego tem uma parte do setor empresarial que nós temos que trazer para o lado do PT e trouxe o Lula quando fez esse debate que é quem quer gerar emprego tem que pagar menos imposto quem está afim setor empresarial que quer gerar emprego ampliar os seus negócios vai gerar emprego tem que pagar menos imposto quem quer aplicar na ciranda financeira não tem problema nenhum quer aplicar a especulação aplica mas vai pagar um cacete de imposto por que que helicóptero não paga imposto? quem tem helicóptero não paga imposto quem tem barco iate no Brasil não paga imposto sabe por quê? porque em 95 isso tem quem fala agora nós temos que falar gente nós somos como diria a propaganda da eletropaulo né? bomba para falar era isso? nós temos que falar porque não é possível isso pode ter 95 pelo senhor Fernando Henrique Cardoso governo do PSDB que fez as mudanças piores da reforma tributária que nós não fizemos mas quem fez foi o PSDB quando tirou o lucro taxação de imposto sobre o lucro as mudanças que foram feitas da legislação possibilitando que a gente tivesse o que a gente tem hoje por fim dois convites tem um monte de coisa que eu podia falar mas a gente dois convites sexta-feira agora nós vamos estar fazendo um ato na subsede dos bancários em defesa do companheiro Vacari preso injustamente e aqui fica então o convite também aos companheiros 19 horas ele fez aniversário no dia 30 fez aniversário no dia 30 e algumas pessoas vão estar organizando aí os amigos do Vacari falando da defesa do Vacari da situação judicial e política dele a gente vai fazer esse ato e convidá-los para a segunda semana do ter trabalho, emprego e renda para quem teve oportunidade de passar aqui no Anhangabaú tem cinco tendas sendo montadas fazendo um circuito que o povo pode falar mas que catse que vai sair aqui ali vai ter agricultura familiar ali vai ter economia solidária e me desculpem nós nunca fizemos na prática nem no governo Lula além de não fazer algumas reformas estruturais nós nunca fizemos na prática um debate aprofundado sobre economia solidária e mudança do modelo econômico porque se tivesse feito a gente não estava porque eu bato aqui saindo daqui fechando aquela porta ou abrindo aquela porta quando a gente sair eu falo para qualquer um nós saímos de 2 bilhões da agricultura familiar e fomos para 24 bilhões da agricultura familiar nos governos do PT mas nós continuamos também botando 180 bilhões no agronegócio nós temos um BNDES que tem um chamado S social que eu estava lá quando eu era presidente da CUT e sei e posso dar porta para fora falar um monte de coisa sobre a importância do cartão BNDES e não sei o que mas nós continuamos investindo ou emprestando muito mais proporcionalmente para as grandes empresas do que para o S do social para as micro e pequenas empresas então o debate de modelo que eu quero fazer não é o debate de mantidas as atuais condições fecho com isso aqui prefeitura de São Paulo por exemplo nós vamos fazer a primeira feira da agricultura familiar dentro do mercado municipal não pode tem que fazer licitação licitação é um cacete nós vamos fazer eu vou fazer um evento fizemos ah você vai olha toma cuidado tem um monte de olha eu sei que tem um monte de problema fizemos a primeira feira da agricultura familiar dentro do mercado municipal não tivemos MST no água branca estamos fazendo com a FAF com o evento então ou disputa porque se é para fazer exatamente a mesma coisa ou para usar o mesmo discurso aí eu falo do jovem o que o jovem e acho que essa é a angústia a angústia é que o pessoal ainda não se sente principalmente na periferia no caso de São Paulo e isso está colocado em São Paulo nós temos que o estado de São Paulo nós temos que discutir desenvolvimento regional é fundamental a articulação das regiões metropolitanas que o governo do estado de São Paulo nos últimos 20 anos não faz eu não discuto emprego trabalho e renda em São Paulo se não discutir com o São Bernardo com a PC que o cara mora num lugar e trabalha no outro o cara atravessa a rua ele está no município atravessou a rua ele está no outro então esse debate é fundamental o que eu chamo a atenção é que a coisa mais importante que nós não podemos abaixar a cabeça e não podemos deixar de fazer o debate na minha opinião correto um nós não temos que ter vergonha do que nós somos nós somos PT nós somos vermelho nós transformamos esse país nos últimos 12 anos coisa que eles não fizeram em 500 anos se tiver vergonha de começar a gaguejar para falar na rua quando alguém chamar você de ladrão ou de corrupto e você não mandar merda começar a gaguejar já perdeu já perdeu e a gente era muito melhor disso do que nós somos hoje então vamos sair da defensiva vamos para a rua vamos defender vamos fazer a disputa agora vamos olhar no olho porque o que tem de alternativa ao que nós estamos propondo é a volta daqueles que destruíram o país nos últimos 500 anos um abraço obrigado Arthur Henrique obrigado a cada uma e a cada um que nos prestigiaram com a sua presença aqueles que assistiram pelo portal Linha Direta e pela TV da Fundação Perseu Abramo o nosso próximo encontro é aqui dia 18 às 19 horas obrigado a todos partidos 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 Obrigado.